Bom dia a todos, senhoras e senhores deputados, público presente, servidores, assessores, imprensa. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Chico Machado para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 43ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 16 horas e 9 minutos. Muito obrigado, deputado Chico Machado. Lida aprovada a ata, passa a ordem do dia. Antes, porém, de começar a nossa pauta da presente sessão, vamos dar posse ao senhor Bruno Alves Boareto, terceiro suplente do Partido Liberal, convocado para exercer o mandato de deputado estadual, em função do afastamento do senhor deputado Anderson Moraes, investido no cargo de secretário estadual de Ciência e Tecnologia. Solicito ao excelentíssimo deputado Bruno Boareto que leia o seu compromisso. Prometo desempenhar fielmente o mandato que me foi confiado dentro das normas constitucionais e legais da República e do Estado, servindo com honra, lealdade e dedicação ao povo do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, deputado Bruno Boareto. Solicito que a V. Exª suba aqui para fazer a assinatura do seu termo de posse. Bom dia. Obrigado. 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 Está devidamente empossado o nobre deputado Bruno Boareto. Seja bem-vindo, sucesso e some conosco. Vamos à pauta do dia. Anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão, redação do vencido assim emendada, projeto de lei nº 2.562A de 2023, de autoria dos deputados Thiago Galhaço, Samuel Malafaia, Chico Machado, Luiz Paulo, Carlinhos BNH, Carlos Macedo, Elton Cristo, Hélito José, Marcelo Dino, Dionísio Lins e Daniel Librelon, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro à música evangélica e dá outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Em votação, redação do vencido assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado o vai autógrafo. Deputado Renato Machado, por favor. Presidente, eu queria só pedir qual a autoria nesse projeto, uma vez que se trata da música evangélica e o apreço pela música. Tia Ju, Renato Machado, Rosenberg Reis, Valde Seaza, Vitor Júnior, Jordi, Renan Jordi, Munir. Presidente, vou refletir se eles podem, não é? Vou refletir. Cabe recurso, não é, Luiz? Não, mas quanto mais aderir, melhor. Mais força. Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei número 1590-2023, de autoria do deputado Felipinho Rabes, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia do detox digital. em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado o vai autógrafo. Anuncio, projeto de lei número 2.192-2023, de autoria dos deputados, Munir Neto e Dani Balbi, que declara patrimônio cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro, festival do Rio, Rio de Janeiro, em filme festival. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada, tive que ainda ensaiar o inglês aqui, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado o vai autógrafo. Deputado Munir, por favor. Presidente, quero parabenizar o senhor pela pronúncia da língua inglesa. Estou aprendendo com você, quando você vai lá em casa, canta muito lá para ouvir. Deputado Munir. Bom dia, bom dia, presidente. Bom dia a todos aqui, parceiros, deputados e deputadas. Antes de falar sobre o projeto 2.192, quero anunciar que está aqui conosco a diretora do Festival do Rio, Viva Lustosa, e já chegando também, o Nelson Crumbostes. Sejam bem-vindos. É uma honra ter-nos aqui na Casa do Povo. O Festival do Rio, há mais de 20 anos, leva o nome do Rio de Janeiro para o mundo inteiro e também traz o mundo para cá. Milhares de filmes, entre nacionais e estrangeiros, já foram exibidos no festival e milhões de dólares em negócios já foram fechados. A contribuição desse festival vai além da cultura. É também socioeconômica. É um festival que está no mesmo patamar que o Festival de Cannes e o Festival de Veneza. Isso fortalece e agradece nossa indústria audiovisual e é motivo de orgulho. Tornar o Festival do Rio patrimônio cultural do nosso Estado é mais um passo para levar o Rio de volta ao posto de protagonista do audiovisual. Agradecer a todos os deputados e deputadas que, junto comigo e com a Dani Balbi, votaram a favor desse projeto. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Munir. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei nº 1.602, de 2019, de autoria do deputado Daniel Librelon, que dispõe sobre a criação da Delegacia Eletrônica de Proteção ao Meio Ambiente. Pareceres das comissões, Constituição e Justiça pela inconstitucionalidade, concluindo pela transformação em indicação simples, defesa do meio ambiente, contrário, defesa de proteção dos animais, favorável, segurança pública e assuntos de polícia, contrário, orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores, deputados Carlos Mink, Sérgio Fernandes, Rosane Félix, Márcio Gualberto e Carlos Macedo. Em discussão, nove para discutir, deputado Carlos Mink. Presidente, Rodrigo Bacelar, veja, existe uma Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Ela pode, deve ampliar os seus mecanismos eletrônicos. Hoje em dia, muitas pessoas usam as redes para fazerem denúncias, mandam, eu mesmo recebo quase que diariamente postagens, deputada Élica, com crimes ambientais. Então, eu acho que o fato de haver uma Delegacia, deputada Tia Ju, o mais interessante seria que esta Delegacia se modernizasse e se adequasse a ela própria ser um meio eletrônico, um meio digital, para melhor receber e atender a essas denúncias, e não criar uma nova Delegacia eletrônica, e sim dotá-la de meios modernos e eficientes para combater o ilícito ambiental, o crime e a impunidade ambiental. Essa é a posição. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, parecida a Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Retorno ao autor para a elaboração e indicação simples. Anuncio o Projeto de Lei nº 8.6 de 2023, de autoridade dos deputados, Otoni de Paula Pai e Índia Armelal, que dispõe sobre a criação do programa Além dos Olhos, com o objetivo de capacitar profissionais para identificar sinais de abuso moral, físico e sexual em crianças e adolescentes, e dar outras providências. Pareceres das Comissões, Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, Constitucionalidade, com emendas. De assunto da criança, do adolescente e do idoso, favorável com emenda, com voto em separado. Favorável da deputada Carla Machado, relatora original. De segurança pública e assuntos de polícia, favorável com as emendas e com emendas da CCJ. De saúde, favorável com emendas. De educação, favorável com as emendas da CCJ. De trabalho, legislação social, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores, deputados Fred Pacheco, Tia Ju, relatora do vencido, Márcio Galberto, Vitor Júnior, Alain Lopes, Dani Balbi e Vinícius Cozolino. Em discussão. Pode discutir. Deputado Luiz Paulo, em seguida, deputado Carlos Mink, por favor. Sr. Presidente, o projeto de lei 86 de 23, traz a autoria do deputado Ottoni de Paula Pai, nosso querido companheiro, recentemente falecido, e dispõe sobre um programa que ele intitulou, na parceria com a deputada Índia Armelal, de Além dos Olhos. Programa absolutamente indispensável para capacitar profissionais para identificar sinais de abuso moral, físico e sexual em crianças e adolescentes. Pedir para discutir a matéria, deputado Carlos Mink, pela qualidade do projeto, mas também para prestar homenagem ao deputado Ottoni de Paula Pai, visto que ele demonstra aqui, nesse projeto, a qualidade do mandato do mesmo, que foi abruptamente interrompido pela morte. Então, estou aqui rendendo as minhas homenagens ao nosso companheiro falecido, deputado Ottoni de Paula Pai, e também a qualidade do projeto aqui apresentado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Belíssima homenagem a vossa excelência mais uma vez. Deputado Mink, por favor. Presidente Rodrigo Bacelar, na mesma linha do deputado Luiz Paulo, queria elogiar o projeto, deputado Ottoni de Paula Pai, a deputada Índia Armelal, e prestar essa homenagem ao deputado Ottoni de Paula Pai, que nos deixou de uma forma que nos chocou a todos, deixou nós todos entristecidos com essa perda completamente extemporânea e cruel. Indo rapidamente ao mérito do projeto. Eu entendo que o projeto é muito importante, que muitas vezes os agentes da segurança pública ou outros, que têm que verificar esse abuso moral, físico, sexual, em crianças e adolescentes, realmente não têm um olhar treinado para isso. Dou um exemplo recente e bem sucedido. pessoas do nosso gabinete, o Cláudio Nascimento, que é uma liderança LGBT, e a Lohama, que é uma antiga militante da área da intolerância religiosa e do racismo, tiveram reuniões com o secretário da Polícia Civil e o chefe da Polícia Civil, delegado Amin. e ele, e sobre exatamente esse assunto, como identificar, deputada Érica Taquemoto, como identificar e como agir em relação aos casos de intolerância religiosa, de racismo, de abuso. O secretário Amin ficou tão interessado que criou um grupo de trabalho para discutir com os militantes da área quais eram esses sinais que os policiais deveriam estar atentos para identificar que, muitas vezes, até por preconceito ou por desconhecimento, uma pessoa não percebe o que é uma pessoa estar toda vestida de branco receber uma pedrada numa sexta-feira ou uma travesti ser questionada, olha, você estava vestido desse jeito, o que você estava esperando? e transformar uma vítima em ré, como se ela fosse culpada da agressão que sofreu. Então, eu acho que esse projeto dos deputados Ottonio de Paula Pai e Índia Armelal é muito importante porque cria a ideia de um olhar de atenção, de um olhar qualificado, para você entender o problema e poder agir ou preventivamente ou na forma de uma punição necessária nos termos da lei. Portanto, sou completamente favorável e votarei a favor do projeto 86 de 2023. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação às emendas da CCJ. Senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Em votação à emenda da Comissão de Assuntos da Criança. Senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Em votação às emendas da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia. Senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Em votação o projeto assim emendado. Senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Vai redação do vencido para a segunda discussão. Deputada Érica Taquimodo, por favor. Presidente, eu peço pela ordem para celebrar a escalação da atleta Bruna Alexandre, que era para-atleta na modalidade tênis de mesa para representar o Brasil nas Olimpíadas de Paris. Ela é a primeira brasileira a disputar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos nessa modalidade tênis de mesa. Então, acho que a gente tem motivo aqui para celebrar essa inclusão. A gente que fala tanto da importância dos esportes na inclusão e essa semana foi votado um projeto de lei em primeira discussão aprovado aqui sobre o dia do paradisporto no estado do Rio de Janeiro, mostrando a importância do esporte na inclusão. Então, parabéns, Bruna Alexandre, sucesso nessa caminhada que represente muito bem o Brasil. Você já é uma vitoriosa. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Érica. Quer falar? Pela ordem, senhor presidente. Deputada Carla Machado. Presidente, nobres colegas, eu pedi pela ordem para poder parabenizar a deputada Índia e também o nosso companheiro eterno Otônio de Paula Pai pelo grandioso projeto que tem um nome muito interessante que é o programa Além dos Olhos. é enxergar além dos olhos físicos, enxergar com o coração o problema que tantas e tantas crianças sofrem hoje e principalmente a questão da violência infantil e do abuso sexual. Muitas dessas crianças por medo não falam e se tivermos programas com profissionais capacitados vão saber identificar quando uma criança está mais quietinha, está mais retraída, está mais revoltada e tentar desvendar o problema dessa criança puxando ali o fio do novelo. E eu também não poderia deixar de vir aqui né, nós estamos a... ontem tive a a notícia que a deputada federal Érica Cocay do PT do Distrito Federal ela apresentou um projeto que se tornou lei já foi sancionada pelo presidente Lula nesta terça-feira e que aprimora o marco legal da primeira infância e cria a política nacional de atendimento educacional especializado a crianças de zero a três anos conhecida como atenção precoce Então essa iniciativa é de extrema relevância para o nosso país pois garante um suporte fundamental no desenvolvimento das crianças em uma fase inicial de suas vidas proporcionando-lhes as condições necessárias para um crescimento saudável inclusive integral E é importante destacar que essa política também beneficiará significativamente as crianças autistas ainda sem diagnóstico assegurando a elas o atendimento precoce que pode fazer toda a diferença em seu desenvolvimento Por isso eu apresentei essa moção de aplauso e como eu falo sempre essa questão ela não tem partido ela não tem cor ela tem que ter somente amor e olhos realmente para ver olhos do coração Então parabéns a deputada Índia parabéns ao deputado Otônio mesmo que não esteja no meio no nosso meio e também parabéns a deputada federal do distrito federal Érica Cocay Muito obrigada Obrigado deputada Carla Machado Anuncio o projeto de lei número 1881 de 23 de autoria do deputado Yuri que altera o anexo da lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010 incluindo no calendário oficial do estado Rio de Janeiro o dia Inês Etienne Romeu pelo direito a memória e verdade parecer da comissão de constituição e justiça pela legalidade com emendas relatoria deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação emendas da CCJ senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão anuncio projeto de lei número 1895 de 2023 de autoria do deputado Fred Pacheco que altera a lei estadual número 1941 de 30 de dezembro de 91 pareceres das comissões constituição e justiça pela legalidade e de pessoa com deficiência favorável relatores deputados Rodrigo Amorim e Ottoni de Paula Pai em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em primeira e retorna em segunda discussão anuncio em primeira discussão terceiro dia para recebimento de emendas projeto de resolução número 280 de 23 de autoria da mesa diretora que altera a resolução número 810 de 97 que dispõe sobre o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro a presente proposta recebeu nove emendas e retorna às comissões para aparecer sobre o projeto e sobre as emendas anuncio em discussão única projeto de resolução número 219 de 23 de autoria do deputado Sérgio Fernandes que concede a medalha tiradentes o respectivo diploma a senhora Aline Bastos Cavalcante inspetora de polícia parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Renato Miranda em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação anuncio o projeto de resolução número 479 de 23 de autoria do deputado Fred Pacheco que concede medalha tiradentes respectivo diploma ao senhor Charles de Souza parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação para a declaração de voto meu amigo autor deputado Fred Pacheco Presidente Marcelar rapidamente só para ressaltar o nosso querido Charles de Souza ele é um servidor da casa pessoa cega pessoa com deficiência um advogado brilhante e tem há muitos anos prestado um serviço de excelência aqui para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro como eu disse superando todas as suas limitações e em muitos momentos nós temos a chance de realmente ganhar muito com o conhecimento desse nosso querido Charles de Souza que hoje eu fico muito honrado em conceder aqui nesta casa a medalha Tiradentes a este servidor que me dá honra de fazer parte desta equipe da comissão da pessoa com deficiência que eu tenho como disse a honra de presidir muito obrigado queria só parabenizar rapidamente ao Fred Pacheco por mais uma vez não politizar a medalha Tiradentes porque desde que eu entrei nessa casa a medalha Tiradentes virou instrumento para diversos políticos aqui para aparecer na Globo.com para virar mídia e não para condecorar pessoas que realmente merecem parabéns Fred ontem eu fiz o mesmo com excelente com grande empresário do ramo da podologia que já fez ação aqui na Lerge de Graça e que a gente podia ser sempre assim do ramo da podologia da saúde está me zoando Rodrigo mas é isso eu acho legal não ter a não ter a politização da medalha muito obrigado obrigado deputado Tiago Galhaço deputado Tiago Ju por favor senhor presidente bem rapidamente só parabenizar o deputado Fred Pacheco pela iniciativa de dar a medalha para o nosso querido Charles que tem prestado um excelente serviço a casa na comissão da pessoa com deficiência desde a época do nosso querido Márcio Pacheco Fred super merece é uma pessoa com deficiência que mostra que a pessoa com deficiência é capaz e muito capaz parabéns Fred pela iniciativa eu sou apaixonada por ele um grande abraço fico super feliz pela iniciativa parabéns mesmo e é uma pessoa que merece é um exemplo a ser seguido e ele é referência para as pessoas com deficiência uma deficiência difícil com a deficiência visual e ele tem prestado um excelente serviço parabéns Fred e parabéns aí o nosso querido Charles de Souza presidente eu quero com autoria se for possível eu também quero com autoria quero com autoria desse projeto parabéns Fred deputado Júlio Rocha presidente Júlio Rocha Júlio Rocha presidente Júlio Rocha presidente Júlio Rocha Jari Franciane estou te ouvindo oi Bacelar desculpe eu achei que era a Júlio Rocha que está presidindo eu só para dar os parabéns ao Fred para a iniciativa e também pedir a autoria está bem obrigado deputada Franciane deputada Érico deputado Carla Machado Renata Souza Jajari Jordi Chico Caiado Júlio eu já falei é só parabenizar mesmo meu amigo Fred Pacheco e o Charles cara muito merecedor dessa medalha um cara trabalhador demais é aquele cara que com todas as deficiências vem trabalhar com sorriso no rosto e presta teu serviço com excelência parabéns Fred parabéns Charles obrigado deputado Júlio anuncio o projeto de resolução número 576 2023 de autoria deputada Érica Taquimuto que concede a medalha Tiradentes e o seu respectivo diploma ao senhor Casimiro Miguel Vieira da Silva Ferreira parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Guilherme Delaroli em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovo permaneçam como estão aprovado vai a promulgação anuncio projeto de resolução número 602 de 24 de autoria deputada Índia Armelal que concede medalha Tiradentes e o respectivo diploma ilustríssimo senhor doutor Gustavo Henrique Bruneta Fontenelle parecer da comissão de normas internas e proposições externas e proposições externas favorável relator deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovo permaneçam como estão aprovado vai a promulgação anuncio anuncio projeto de resolução número 678 de 2024 de autoria do deputado Jari Oliveira que concede a medalha Tiradentes o respectivo diploma ao senhor César Marques Carvalho parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável relatoria deputado Fred Pacheco em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovo permaneçam como estão aprovado vai a promulgação anuncio projeto de resolução número 778 de 2024 de autoria dos deputados Rodrigo Bacelai Samuel Malafaia que concede a medalha Tiradentes o seu respectivo diploma ao diretor de Portos e Costas DPC o vice-almirante Carlos André Coronha Macedo parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável relatoria do deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação anuncio projeto de resolução número 779 de 24 de autoria dos deputados Rodrigo Bacelai Samuel Malafaia que concede medalha Tiradentes o seu respectivo diploma ao comandante do SEAGA contra almirante Álvaro Valentim Lemos parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável relatoria do deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação anuncio indicação legislativa número 83 de 2023 de autoria do deputado Marcelo Dino que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Castro com vistas ao secretário de estado de polícia militar coronel PM Luiz Henrique Pires que seja aplicado o percentual de 192,5 da nova redação do artigo 19 da lei estadual 279-79 alterada pela lei 9.537 de 21 combinada com o artigo 41 da lei 9.537 de 21 para os oficiais intermediários do posto de capitão parecer da comissão de indicações legislativas favorável relatoria do deputado Felipe Soares em discussão eu presente para discutir deputado Marcelo Dino por favor meu nobre amigo e presidente deputado Bárcela uma honra Rodrigo estar aqui ter você como meu presidente cara bravo homem parceiro irmão presidente essa é uma guerra que eu venho travando junto com os meus colegas são alguns vetos que aconteceram na 9537 em que aqui eu fiz questão de votar sempre com a nossa corporação com a polícia militar e os nossos oficiais intermediários não tem 192 e meio dessa gratificação tão importante como também continuarei lutando pela grã para as viúvas para os veteranos e nesse caso são veteranos que foram para casa com 150% e nós estamos fazendo essa indicação pedindo ao governador que repare essa injustiça presidente são homens e mulheres que pagaram lutaram dando suor muitas das vezes até propriamente o sangue para poder trazer dignidade a nossa população então espero que o nosso governador possa rever essa injustiça com todos os capitães da polícia militar e do bombeiro militar obrigado senhor presidente senhor presidente pela ordem obrigado deputado Dino deputado Rodrigo Amorim não peguei outro senhor presidente a gente tem feito um esforço nessa casa que através do seu fundo acabou aportando recursos em várias prefeituras do estado do Rio de Janeiro no sentido de apoiá-las por ocasião de tragédias por exemplo foi o caso de Petrópolis foi o caso inclusive da cidade do Rio de Janeiro onde foram aportados 20 milhões de reais para apoiar a assistência social infelizmente até o presente momento mais de um ano se passou e o prefeito mais de um ano não dois anos se passaram e o atual prefeito da cidade Eduardo Paes até hoje não disse onde colocou os recursos que vieram daqui da Assembleia Legislativa fruto da austeridade de uma boa gestão da presidência e aí o desrespeito com o parlamento fluminense por parte do prefeito Eduardo Paes não é apenas no dinheiro que ele ninguém sabe onde ele colocou mas é na bancada dele senhor presidente eu percebi que dois dos seus meninos tomam posse nessa casa numa manobra eleitoral ou eleitoreira como queira e não tem a dignidade e a decência de vir a esse parlamento com casa cheia com todas as representações plenário lotado presença de todos os deputados à exceção da bancada do senhor prefeito Eduardo Paes começaram mal como sempre já começaram gazetando eu quero que eles estejam aqui inclusive para responder tudo aquilo que eu tenho dito em relação ao prefeito sobretudo onde o prefeito enfiou os 20 milhões de reais dessa casa obrigado presidente obrigado deputado Mourinho não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu três emendas e retorno às comissões técnicas anuncio incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei número 1136 de 2023 de autoria deputada Franciane Mota que dispõe sobre obrigatoriedade das empresas prestadoras de serviços e concessionárias de luz água internet e telefone a incluírem em suas faturas mensagens que incentivem a doação de sangue pendendo de pareceres das comissões constituição e justiça saúde economia indústria e comércio para emitir parecer pela CCJ deputado presidente Rodrigo Amorim senhor presidente nós já havíamos deliberado no âmbito da CCJ a anexação desse projeto mas o parecer não foi publicado ainda então não obstante a isso o parecer é pela anexação ao projeto de lei 1747 de 2019 senhor presidente foi o que foi decidido e deliberado no âmbito da sessão na CCJ então a presidência defere o pedido de vossa excelência e retorna o presente projeto a comissão de constituição e justiça questão de ordem presidente com toda a vênia talvez não fosse o caso de retorno porque ele já foi deliberado no âmbito da CCJ só não foi publicado eu estou externando não mas eu estou externando aqui qual seria o parecer então o parecer da CCJ é pela anexação ao PL 1747 de 2019 volta para lá faz anexação e a gente resolve nada mais havendo a tratar na ordem do dia passa o seu expediente final antes porém questão de ordem uma questão de ordem também Renata Souza Fred Pacheco Helica Taquimoto te ajudo por gentileza assuma os trabalhos da mesa senhor presidente e agora senhora presidenta desta sessão super importante dizer que hoje é o dia da pessoa transista uma lei que nós aprovamos aqui na Assembleia Legislativa e é muito importante dizer da tentativa de regulamentação dessas profissionais no âmbito nacional essa é uma luta das pessoas transistas que vem aí tendo o não reconhecimento enquanto profissionais e que no final das contas elas tem dificuldade de receber todos os benefícios garantidos na CLT então nesse sentido é central a gente celebrar essas que é na maioria de mulheres mulheres negras que trazem consigo toda uma herança ancestral do trançar cabelo e a gente precisa lembrar que na nossa história no processo absurdo e violento de escravização das pessoas negras em especial vindas de África as tranças inclusive serviam para guardar arroz ou seja alimento para aquelas pessoas que tinham inclusive dificuldade e acesso a alimentação nessa época de tanta violência de tanto estupro de tanta desumanização das pessoas negras então celebrar o dia da pessoa transista não só no estado do Rio de Janeiro mas celebrar a luta de tantos que usam como ofício e usam para sustentar suas famílias a possibilidade de fazer a cabeça das pessoas literalmente é também trazer a possibilidade de um reconhecimento histórico e ancestral de mulheres mulheres negras que lutam para ter aí essa regulamentação enquanto profissionais e para além disso senhora presidenta dizer que essa semana realizamos no âmbito da comissão de defesa dos direitos da mulher uma audiência pública sobre casos de estupro no estado do Rio de Janeiro de violência sexual no geral e nos deparamos inclusive com a presença do instituto de segurança pública que demonstra os dados alarmantes sobre o número e crescimento do número de estupros no estado do Rio de Janeiro e aí esses dados que já são alarmantes nos preocupa porque são dados que não são cruzados por exemplo com a rede de saúde porque muitas vezes os dados utilizados pelo instituto de segurança pública são dados onde essas pessoas chegam até uma delegacia fazem um boletim de ocorrência ou seja se a pessoa não fez o boletim de ocorrência isso não entra na contabilidade do instituto de segurança pública com relação aos casos de estupros no estado do Rio de Janeiro então nós estamos trabalhando conjuntamente com diferentes entidades da sociedade civil dos direitos das mulheres para que a gente possa tecer um projeto de lei que garanta o cruzamento dos dados então por exemplo uma mulher sofreu estupro e foi no Cian que esse dado do Cian também sirva para que possamos ter o recolhimento de dados estatísticos mais fiéis à realidade violenta também no estado do Rio de Janeiro de violência sexual contra as nossas mulheres e fica aqui senhora presidenta a nossa solidariedade a família da Sofia Ângelo que uma criança de 11 anos que sofreu estupro e foi assassinada e teve seu corpo jogado no lixão então sigamos aí na luta pela vida das nossas mulheres e que uma sociedade que não violenta mulheres é uma sociedade boa para todos nós muito obrigada presidenta tia Ju presidente tia Ju esta casa está fazendo história e eu vou explicar por que tia Ju e eu aproveito a presença do nosso presidente Rodrigo Bacelar para dizer que ontem estive em Brasília com o deputado Áureo Ribeiro presidente porque lá ontem o deputado Áureo conseguiu protocolar dar entrada com 308 assinaturas para a CPI em relação ao descumprimento dos contratos de planos de saúde para a pessoa com deficiência só que nós fomos pioneiros neste assunto e o deputado Áureo me convidou justamente por isso porque esta casa faz história porque vossa excelência teve muita coragem em enfrentar o tema quando aceitou o requerimento que nós fizemos para a abertura de uma CPI também para tratar do descumprimento dos planos de saúde para a pessoa com deficiência esse assunto nós temos tratado esse assunto com muita coragem desde o ano passado com audiências públicas com acionamento ao Tribunal de Justiça Ministério Público todos os personagens envolvidos e hoje nós temos já temos instaurado a CPI e já estou sabendo que amanhã será publicada em diário oficial os convocados esta seleção que trabalhará na CPI que eu tenho que terei a honra de participar os deputados que já estão sabendo e se tudo der certo na próxima quarta-feira será instalada então na primeira reunião da nossa CPI esse é um caso muito sério que a gente precisa debruçar com todo cuidado pais e mães estão sofrendo com o término dos tratamentos dos seus filhos então é um assunto que nós não podemos mais deixar passar em branco e por isso que estou dizendo mais uma vez e ressalto a importância da coragem de vossa excelência e de todo o trabalho técnico aqui da Alerje em dizer que a Alerje presidente faz história porque esse é um tema que nunca foi enfrentado com coragem em nenhuma Assembleia do Brasil nem mesmo na Câmara Federal e nós estamos conseguindo fazer isso com pioneirismo com coragem com determinação e nós vamos trazer este tema a pauta com transparência com muita coragem para fazer justiça e de fato devolver felicidade e plenitude para esses pais e mães atípicos que estão sofrendo com o cancelamento unilateral dos planos de saúde mais uma vez muito obrigado presidente deputada Élica só pediria que fosse breve rapidamente presidenta só para falar sobre o meu projeto de resolução 576 que concede a medalha tiradentes ao Cassimiro que eu concedo a coautoria para o deputado Vitor Júnior e o deputado Renato Machado e o deputado Jairi também está pedindo e o deputado Jairi também deputado Jairi também que é coautoria nada mais a tratar na ordem do dia antes porém antes porém há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 3598 de 21 de autoria do deputado Tia Júnior senhores que aprovam permaneçam como estão há sobre a mesa requerimento de inclusão do projeto 215 de 23 deputado Tia Júnior senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto 23 de 16 da deputada Tia Júnior senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado passa-se ao expediente final antes porém uma breve participação aí ainda no expediente presidente Tia Júnior meus pares eu gostaria no dia de hoje de fazer um convite especial a todos os meus pares da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro que por unanimidade aprovaram nessa casa o projeto de número 9.734 que versa sobre o Centro Especializado em Reabilitação da Cidade de São João de Miriti eu quero convidá-los amanhã a partir das 17 horas para que a gente possa entregar a população de São João de Miriti da Baixada Fluminense o maior e mais moderno Centro Especializado em Reabilitação da Baixada Fluminense que vai no encontro da pessoa com deficiência que peregrinam por mais de décadas em busca de tratamento especializado e o nosso objetivo é que apenas seis meses a gente consiga zerar a fila de espera na Baixada Fluminense muito obrigado obrigada eu pediria aos deputados porque a gente já encerrou o expediente e tem o pronunciamento dos deputados que se inscreveram no expediente final e a família do deputado que acabou de tomar posse ainda está ali no aguardo ansioso para ver o seu empossado fazer o seu discurso e aí estão pedindo participação estão concedendo mas estão se alongando demais e aí a gente acaba não dando o devido respeito aos inscritos no expediente final serei breve por gentileza deputado presidente eu só vim aqui só quero desligou eu quero trazer essa casa aqui presidente a hipocrisia da esquerda por parte do PSOL o PSOL durante anos ficou usando como bandeira de campanha a morte da vereadora Marielle e a rachadinha a todo momento tentando incriminar o senador Flávio Bolsonaro e ontem foi aprovado no Conselho de Ética da Câmara Federal o parecer dado pelo líder maior do PSOL que é o senhor Boulos aquele invasor de propriedades privadas o parecer contrário à cassação de um réu confesso de rachadinha a qual o deputado Janone sempre pedindo dinheiro aos seus funcionários para arcar com despesas de campanha a verdadeira hipocrisia cometida pela esquerda principalmente por esse partido que é o PSOL que prega tudo de ruim para a nossa nação muito obrigado presidente passa-se ao expediente final com o primeiro orador concedido gentilmente pelo deputado Luiz Paulo colocando o primeiro orador o deputado empossado Bruno eu não consigo pronunciar Bruno Boareto deputado Bruno Boareto pode usar tanto a tribuna do lado direito ou do lado esquerdo fique à vontade deputado Luiz Paulo concedeu aí pode ser aqui também pode ser é só apertar o botãozinho aí deputado para acender a luzinha vossa excelência dispõe de 10 minutos bom dia tia Ju nossa presidente bom dia especial aos nobres colegas uma honra muito grande estar aqui estreando nesse momento com vocês e uma honra maior ainda em ser aqui recepcionado pelo nosso querido Luiz Paulo um deputado ao qual eu admiro e ceder gentilmente aqui para ser o primeiro orador sendo que eu sei que é quase cadeira cativa do senhor é um prazer é uma honra muito grande para mim muito obrigado senhora presidente eu confesso que tentei desde a última quarta-feira fazer um discurso formal um discurso escrito tentei hoje pela manhã rabiscar algumas coisas mas a realização desse sonho de estar aqui a ansiedade que isso me trouxe confesso que não permitiu que eu conseguisse escrever então abre-se o coração né é um momento como esse com a presença da minha família com a presença de muitos amigos registro aqui a presença do prefeito Leonan e seu vice do município de Cordeiro vereadores citando os vereadores de Macuco também cito os vereadores e a vereadora Mônica de Trajano de Moraes e tantos outros vereadores pessoas que vieram sem ter ainda 100% de certeza se seria hoje o ato de posse porque a publicação me convocando saiu no diário oficial de hoje então isso demonstra que nosso jeito do interior nosso jeitinho da roça traz para essa casa também esse ar de parceria de respeito de colaboração de luta por anseios de dias melhores sou o Bruno Boareto para quem ainda não me conhece eu venho do menor município do estado do Rio de Janeiro Macuco cidade extraoficialmente com pouco menos de 10 mil habitantes a cidade que é a nossa capital estadual do leite reconhecido por essa casa na pessoa da deputada delegada Marta Rocha o deputado André Correia uma cidade que é a nossa potência de um povo trabalhador mas que por si só não seria possível me eleger por minha cidade então com muito orgulho eu inicio aqui hoje após 29 anos uma representatividade presente um morador local da região centro-norte fluminense desde o saudoso Moncleber Gomes e do querido doutor Joaquim Tavares nossa região ali que compõe 11 cidades na região centro-norte não tinha uma representatividade nessa casa e eu tive a felicidade de ser vereador presidente de câmara e duas vezes prefeito do meu município e mesmo reconhecendo boa intenção boa vontade de diversos parlamentares é muito importante nós termos um representante nessa casa para levar um olhar da casa e também acima de tudo levar um olhar do governo do estado para aquela região uma região que vem se empobrecendo a cada ano que passa sem oportunidade de crescimento de desenvolvimento de geração de emprego e renda uma cidade uma região que a cada ano que passa fica cada vez mais dependente do município de Nova Friburgo que apesar de ser região serrana é a nossa capital é o município que nos acolhe da saúde ao desenvolvimento econômico e é um município que está sobrecarregado um município que também me honrou um município que fez do Bruno Boareto o deputado de fora da cidade mais votado no município ficando em quarto lugar com 4.300 votos e é um município que hoje também se encontra sem uma representatividade direta e é isso que eu quero fazer compromisso com todo o interior do estado mas no início ávido e com muita vontade em representar minha região e representar minha cidade deu certo há um ano e meio atrás exatamente há mais de dois anos atrás eu tive a coragem e uma decisão difícil de renunciar o meu mandato de prefeito reeleito do município de Macuco meu maior sonho meu maior orgulho sempre foi ser município da cidade que eu nasci e fui criado mas esse sonho que eu estou realizando hoje a coragem de renunciar meu mandato de prefeito foi exatamente para buscar dias melhores para o meu povo e aqui da tribuna dessa casa de igual para igual com todos os colegas e amigos secretários deputados buscando dia a dia junto aos secretários e ao nosso governador Cláudio Castro que a gente vai conseguir e muito recuperar um pouco desse tempo perdido cada minuto do Bruno Boareto aqui nessa casa posicionado como deputado estadual vai ser para honrar cada morador cada cidadão da nossa região e também do interior do estado valeu a pena meu povo de Macuco sei que construímos muita história junto fui o vereador mais jovem da história da minha cidade lutando contra as máquinas fui o presidente mais jovem fui eleito prefeito mais jovem fui reeleito sem adversário sendo candidato único e fui o único que até agora renunciei a um mandato para tentar a sorte de encarar essas feras aqui meus amigos queridos e hoje a gente está aqui emocionado assumindo esse momento povo que muitas das vezes até me cobra Bruno você tinha que esperar mais um pouquinho você não podia ter saído nossa cidade está parada no tempo mas o Bruno mais uma vez após o juramento que fiz aqui assumo um compromisso que não é eleitoral a cidade de Macuco por si só mesmo me dando quase 50% dos seus votos foi capaz de me dar ali 2.400 votos mas eu tive mais de 30 mil votos que foi fruto do nosso trabalho à frente da prefeitura o carinho do povo de Macuco comigo que fez o Bruno Boareto virar um sentimento da nossa região onde toda ela trouxe ao Bruno Boareto mais de 20 mil votos essa região que a partir de agora quantos jovens vão entender a importância e o peso da representatividade com a nossa atuação com a nossa oportunidade de estar aqui nessa casa então trago aqui primeiramente minha gratidão a Deus por me manter em pé com saúde vivo com tantas tribulações trago aqui minha gratidão a minha família está aqui minha esposa tentei minhas filhas alguns primos outros assistindo meu irmão é médico que está de plantão hoje no município de São Gonçalo minha mãe está acamada nem sabe ainda que eu estou tomando posse porque ela está lá e está com 87 anos mas são vocês que estão ao meu lado o dia a dia a todo momento na dificuldade e no sorriso vocês são minha fortaleza e é por vocês o meu dia a dia trago o meu agradecimento ao nosso governador Cláudio Castro pela confiança pelo carinho ele juntamente com o deputado federal Tineo Cortes foram os primeiros a me convidar para essa missão e essa difícil decisão de renunciar ao mandato está aqui nessa luta quero muito estar colaborando com o governo que através do governo a gente pode proporcionar um melhor desenvolvimento do nosso estado trago aqui a minha gratidão ao nosso presidente Rodrigo Bacelar homem firme de palavra é uma honra para mim estar aqui sendo presidido pelo nosso presidente aos nossos colegas de bancada do PL agradeço a vocês de coração pela presença pelo reconhecimento pela acolhida a todos os demais deputados dos outros partidos uma acolhida especial que vocês me tiveram comigo desde ontem me permite uma parte uma parte o nosso querido deputado primeiro quero te dar boas-vindas em nome do PL eu como vice-líder do PL e corregionário como vossa excelência quero te dar boas-vindas a essa casa só quem conhece o Bruno Buareto na sua essência pode expressar aqui eu conheço vossa excelência nós guerreamos juntos nessa campanha difícil no estado do Rio de Janeiro e quem tem a ganhar é o povo do estado do Rio de Janeiro com vossa excelência atuando aqui nessa casa o senhor de voto tem um caráter ilibado saiu de uma cidade da menor cidade do Rio de Janeiro e hoje está aqui na maior casa legislativa a casa do povo então eu tenho certeza que o interior estará bem representado que as cidades que contemplaram vossa excelência com os votos estarão bem representadas e o estado do Rio de Janeiro é um prazer guerrear ombriar ao lado de vossa excelência aqui no parlamento te dar boas-vindas que eu tenho certeza que você só tem a somar para o nosso estado do Rio de Janeiro muito bem-vindo muito obrigado meu amigo uma honra para mim suas palavras pela ordem também presidente quero é a parte deputado desculpa é gostaria de parabenizar a gente sabe que o interior do nosso estado muitas das vezes são lugares que ficam muito distantes precisamos de uma representatividade assim como o senhor eu sou um deputado que eu gosto eu sou municipalista eu gosto de andar no interior eu gosto de viver os problemas do interior então nada mais do que justo você estar nessa casa o senhor abriu mão de uma prefeitura o senhor foi para o combate combateu um bom combate e venceu parabéns para a tua família eu tenho certeza que eles estão muito orgulhosos de ter você aqui muito obrigado falar em nome do União Brasil só estou concedendo ele está concedendo uma parte eu estou deixando se alongar que eu sei que o deputado Luiz Paulo concorda porque o nosso amigo está chegando hoje na casa é um lorde também desejar boas-vindas em nome do União Brasil que Deus possa abençoá-lo você e sua família e tenho certeza que o parlamento ganha um homem de grande vergadura e estará lutando pelo interior eu que sou da Baixada Fluminense sabemos as vezes o quanto é esquecido a Baixada Fluminense o interior então seja bem-vindo e pode contar conosco aqui Deus abençoe uma honra para mim obrigado ao carinho e receptividade de todos retornando aqui a minha gratidão ao presidente do nosso partido o deputado federal Altineu Cortes que além de ser deputado federal eu tenho orgulho de chamá-lo de amigo pessoal um cara muito importante na vida pública também de toda a nossa região um deputado tem um olhar muito forte lá para a nossa região antes de encerrar uma pasta deputado queria também te dar boas-vindas valorizar no seu discurso a fala do interior nós somos vizinhos você citou muito a região centro-sul fluminense a nossa região serrana centro-norte fluminense eu estou na região serrana na centro-sul a gente está ali num cordão e é muito importante ver uma fala como a sua que valoriza as cidades a gente não pode esquecer que o estado do Rio de Janeiro é composto por 92 municípios e a gente precisa cada vez mais desse tipo de representatividade sei que vossa excelência do PL entra junto aí da base do governo mas te dando as boas-vindas faço um pedido de vez em quando vote com a oposição também vote com a esquerda para a gente ganhar mais um voto um abraço bem-vindo muito obrigado pelas palavras deputado então deixar registrado aqui a minha gratidão ao deputado federal Altineu que é um amigo muito querido e quero mais uma vez deixar registrado a minha gratidão ao povo da região centro-norte fluminense que foi o grande causador do Bruno estar aqui hoje tomando posse municípios como eu já disse pequenos em tamanho mas gigantes que juntos e é esse o sentimento que eu quero levar meu maior sonho de como prefeito era fortalecer consórcio municipal de saúde e desenvolvimento para nossas cidades e quem sabe agora a gente consegue atuando como deputado estadual então é por eles município como Cordeiro que me deu a oportunidade de ter 4 mil votos Cantagalo 2.400 votos Minha Macuco 2.400 votos Bom Jardim 1.700 duas barras 1.090 São Sebastião do Alto 1.300 arredondando Trajano 750 Santa Maria Madalena 600 Carmo pouco mais de 500 enfim essa é a região esse é o grupo de municípios que a gente quer estar levando essa proximidade do governo do estado para lá ser visto ser ouvido acima de tudo e por último minha gratidão mais uma vez a população de Macuco por tanta oportunidade por tanto reconhecimento e são vocês que me dão a honra são vocês que me fazem ter a certeza que tomei a decisão certa agora terei mais oportunidade de pronunciar de me expressar me falar infelizmente quem me substituiu não me honrou não enxergou não enxergou que Macuco partia para uma oportunidade de crescimento muito grande meu nome por muitas das vezes não pode ser falado num palanque oficial da cidade muito triste isso me traz com muita tristeza mas não vai ser isso que vai diminuir meu ímpeto Macuco mora acima de tudo no meu coração todos passam as pessoas passam mas Macuco segue e Macuco precisa seguir forte Macuco tem que seguir unido sem perseguição sem guerra em paz igual nós conseguimos instituir no nosso município por cinco anos e três meses que fui prefeito o Macuco de doutor Junou Abihamia que também é filho daquela cidade e foi deputado federal o Macuco de José Carlos Boareto primeiro prefeito do município de Macuco eleito quando Macuco ainda era distrito do Gilson Boareto meu pai que eu queria que estivesse tanto aqui conosco hoje participando desse momento um Macuco novo recente do ex-prefeito Maurício do ex-prefeito Rogério do ex-prefeito Félix agora com a atual prefeita Michelle que teve oportunidade de ser minha vice e hoje representa o município o gabinete 10 06 dessa casa está aberto para todos os prefeitos do estado do Rio de Janeiro lá tem um prefeito em paz com muito amor no coração completamente pronto para lutar por cada cidade independente de qualquer bandeira política de qualquer pessoa que estaremos participando nas eleições municipais porque essa característica do Bruno andar é o Bruno que teve 250 votos em Paraty é o Bruno que teve 50 votos em Varra e Saia é o Bruno que só tem 8 mil seguidores nas redes sociais mas é um Bruno que entra para essa casa pronto e com a certeza que em cada cidade que passou teve a oportunidade de conhecer os seus problemas ouvindo os moradores levando a minha história prefeito empreendedor eleito pelo Sebrae por duas oportunidades um mandato limpo um mandato que me confiou aí os mais de 30 mil votos se não só a minha cidade não me elegeria meus deputados meus amigos público presente deputada presidente desculpe aí por ter me alongado as próximas sessões vou ficar por ali prometo nem usar a palavra na próxima aí mas estou à disposição dessa casa para aprender muito com vocês porque o objetivo do Bruno é ver um estado do Rio mais forte que Deus nos abençoe nos ilumine nos proteja família amo demais vamos com tudo bom dia a todos seja muito bem-vindo Bruno a deputada Lucinha próximo orador o deputado Luiz Paulo enquanto ele se dirige ali a tribuna Lucinha pode fazer uso da palavra eu só queria dar boas-vindas ao deputado Bruno escutei aqui atentamente a sua fala em defesa das cidades do interior seja bem-vindo vai ser mais um companheiro para nos ajudar para que o estado do Rio de Janeiro através da força do interior venha valorizar a população dessa região então muito bem-vindo Bruno pelo que eu puder ajudar a contribuir na defesa dessas cidades junto com o vosso excelente estarei pronto para poder ajuntar no que puder obrigado tia Ju está deixando aqui a gratidão deputado Luiz Paulo é com o senhor a palavra senhora presidente deputada tia Ju senhor vice-presidente deputado Rodrigo Amorim senhoras e senhores deputados presentes senhoras e senhores telespectadores da TV Alérgia e o nosso intérprete da língua de Libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos primeiramente queria também saudar o deputado Bruno Boareto que assumiu o seu mandato e que tenho certeza com a dignidade que lhe é peculiar defenderá os interesses do norte do noroeste da região serrana enfim de todo o nosso interior do estado seja bem-vindo deputado Bruno Boareto ao parlamento fluminense pois queria cumprimentar o deputado Guilherme Schleder e o deputado Eduardo nossos companheiros de PSD e deputado Caiado a felicidade de liderar a bancada do PSD que hoje está completa com todos os seus seis titulares dos seus seis titulares isso é uma efeméride e com uma efeméride tem que ser comemorada e vamos fazer uma reunião da liderança do PSD a semana que vem deputado Eduardo Cavalieri é o mais jovem parlamentar da nossa bancada e eu sou o extremo oposto sou o mais velho parlamentar da bancada estou falando de idade mesmo então fico feliz com o retorno dos nossos dois parlamentares que qualifica a nossa bancada com todo respeito aos susplentes mas são eles os titulares dos respectivos mandatos e uma bancada de seis parlamentares não é uma bancada pequena é uma bancada considerada no parlamento média tanto é que a cada três deputados temos direito a uma vice-liderança se nós somos seis temos dois vice-líderes e o deputado Caiado é um desses vice-líderes então feita a saudação e o registro a gente dá aqui continuidade a nossa fala eu ainda há pouco falava em plenário com o deputado Amorim que representa o parlamento com o deputado Tande no conselho do fundo soberano da nossa preocupação com os recursos do fundo soberano 3 bilhões de reais que precisam ser tratados de ser investidos em áreas que estruturem o estado do Rio de Janeiro e não em meros programas de drenagem e pavimentação que atendem objetivos políticos eleitorais não que drenagem e pavimentação de logradores públicos não seja importante mas essa é uma tarefa precípua dos municípios ao estado compete fazer drenagem e pavimentação das rodovias estaduais que não estão em um brinco tem muitas rodovias estaduais que estão em estado ainda bastante precário mas estou puxando esse tema porque também é absolutamente relevante a questão ambiental do nosso estado eu me pergunto qual é o volume de recursos significativos que estão sendo alocados em projetos macroestruturantes de drenagem na nossa baixada fluminense será que aquela baixada fluminense com seu sistema pluvial com margem dos rios bastante densamente ocupada com os rios precisando de dragagem muitas vezes também de canalizações será que esses investimentos estão sendo feitos garanto que não no volume necessário será que a remoção das famílias das margens dos rios margens inundáveis tem programas habitacionais em andamento para fazer a realocação dessas pessoas que são intimadas pelas cheias da baixada fluminense eu garanto que na quantidade desejável não apesar de um petropolitano na secretaria do meio ambiente eu me pergunto será que os investimentos de habitação de interesse social de contenção de encostas que ainda derivam da tragédia de 2011 que pegou a região serrana como um todo principalmente Terezópolis e Figurbo que foi as áreas mais atingidas será que esses investimentos de recuperação ocorreram na sua totalidade garanto que não a prioridade parece que é sempre os objetivos políticos eleitorais se eu examino deputado Amorim os 17 bilhões de reais da CEDAI investidos eu fico tentando olhar cadê os investimentos estruturais e eles já se esvaíram todos ganharam a eleição ficaram felizes e o retorno para a população cadê o retorno para a população a crise hídrica deputada presidente Tiaju ela tem duas faces principalmente nos tempos que nós vivemos as tragédias derivadas as enchentes mas também tem a crise da escassez da chuva quando o nosso rio paraíba fica com pouca água principalmente no período de verão e essa escassez prejudica o conjunto de nove milhões de pessoas que dependem do abastecimento do sistema guandu aí eu me pergunto visto que ontem foi o dia internacional do meio ambiente será que a bacia hidrográfica do paraíba do sul está sendo objeto de um intenso programa de reflorestamento eu garanto também que não então veja quantos programas estruturantes nós podemos investir com esses recursos do Fodo Soberano ou mesmo com os recursos da região do instituto da região metropolitana mas parece que o governo só tem foco para obrinhas de drenagem e pavimentação e isso realmente não vai resolver o problema do Estado então estou mais uma vez fazendo essa alerta porque as mudanças climáticas são profundamente intensas e serão tão intensas pelo volume de água concentrado em pequenas regiões aqui no nosso Estado que vem ocorrendo mas também pela sua face oposta que vai ser também em determinados momentos da escassez da produção de água só não vê isso quem não quer aliás deputada Tia Ju no final do ano passado aprovamos aqui a taxa ambiental para ser cobrada sobre a extração de petróleo e gás como foi no final do ano em dezembro ela ficou sujeita ao sistema nonagesimal isto é a noventena só pode entrar em vigor três meses depois que deu exatamente primeiro de abril até a semana passada e nós estamos no mês de junho ela não foi ainda regulamentada parece até que o governo do Estado não precisa de recursos aí alguém vai dizer assim mas essa taxa só vai render uns 150 milhões de reais por ano mas será que com 150 milhões de reais eu não consigo fazer um belo programa de reflorestamento na bacia do Rio Paraíba do Sul que é a nossa fonte de fornecimento de água para a região metropolitana será que eu não consigo fazer um belo programa de reflorestamento na nossa querida Baixada Fluminense será que nós não podemos fazer um belo programa de reflorestamento também na nossa região serrana claro que podemos é dinheiro bastante para isso falta visão estratégica falta vontade política falta compreender que o Estado é maior que os interesses políticos eleitorais muito obrigado senhora presidente próximo orador escrito é o nobre deputado Tiago Rangel não se fazendo presente próximo orador escrito é o nobre deputado Renan Jordi não se fazendo presente próximo orador escrito é o nobre deputado Rodrigo Amorim a excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhora presidente a todos aqueles que nos assistem pela TV Alerj a todos os servidores dessa casa aos senhores deputados meu irmão deputado Felipe Poubel deputado Alain Lopes aqui presente nessa casa eu quero iniciar as minhas palavras senhora presidente em primeiro lugar saudando o deputado Boareto parabenizar vossa excelência pela fala parabenizar vossa excelência pela representatividade em relação ao interior do estado do Rio de Janeiro muito nos é alviçareiro a sua presença aqui nessa nesse plenário conosco quero antes de mais nada não obstante não fazer parte do meu grupo político muito ao contrário mas quero fazer aqui um desagravo ao prefeito da cidade do Rio de Janeiro vereador dessa cidade César Maia na verdade a maldade que se fez presente ontem nas redes sociais por conta de um deslize a que todos estão sujeitos submeteu um político renomado nessa cidade ao constrangimento absolutamente desnecessário e que não podemos permitir que isso veio do desrespeito ao seu legado à sua história a tudo que fez por essa cidade pela carreira política muito embora eu seja crítico em alguns momentos deputado Fred da vida pública do ex-prefeito César Maia e daqueles seus herdeiros dentre os quais o atual prefeito dessa cidade que já chegou a chamar inclusive César Maia de ladrão a disfarçatez desse vagabundo que hoje comanda a prefeitura do Rio de Janeiro é tamanha e igual aquela com que ele tratou o ex-governador Sérgio Cabral que o catapultou na carreira política inclusive com uma manobra inclusive com um ardil que lhe permitiu ser candidato à prefeitura do Rio de Janeiro e o foi com todo o apoio da máquina e do aparato do Estado e das realizações do então governador Sérgio Cabral que se tem alguma dívida com o judiciário com a população com quem quer que seja que pague no entanto a extrema covardia a dissimulação a disfarçatez desse atual prefeito que faz esquecer daqueles que o ampararam é típico do seu caráter deputado Jordi esse pilantra travestido de malandro ele num determinado momento chegou a ser aliado de Lula como ele bem disse numa escuta nas investigações da Lava Jato ele foi grampeado pela Lava Jato e foi tornado público uma escuta onde ele chamava o atual presidente da república diz olha eu sou o seu soldado numa situação patética de subserviência subserviência a um descondenado subserviência a esse cachaceiro que comanda a república hoje e ele se coloca numa atitude jocosa que lhe é peculiar olha eu sou o seu soldado eu sou o seu vassalo eu sou o seu cachorrinho típico de um vagabundo mau caráter esse mesmo Lula que ele se coloca como cachorrinho foi aquele que ele enquanto deputado federal integrou uma delegação foi aos Estados Unidos para caçar o então presidente Lula e numa entrevista ele barbarizou ofendeu o presidente e mais do que isso já mostrando o seu gesto e o seu traço de misoginia ele ofendeu moralmente a então primeira dama ex-esposa do presidente Lula naquele momento mas a cara de pau é tão grande que tempos depois ele voltou a ser cachorrinho voltou a ser soldado como ele andava bajulando e como se diz no popular babando o ovo do presidente Bolsonaro logo depois não para nossa surpresa obviamente ele se torna o maior opositor de Bolsonaro no Rio de Janeiro e é isso que vai lhe impor a derrota cachapante que se avizinha tal qual nós lhe impusemos em 2018 uma derrota tão vergonhosa que o fez ir para o exílio fingindo que ia trabalhar no entanto está revelado aí o caráter aliás a falta de caráter desse que eu insisto em chamar de vagabundo que é o atual comandante da prefeitura do Rio de Janeiro e é esse mesmo sujeito senhores deputados que como ele próprio disse aliás ele é muito ruim com as palavras ele vive se colocando em maus lençóis fruto da sua própria palavra eu não sei se é a cachaça que ele anda tomando se é aquela pantomima que ele faz na festa travestido de bom malandro tomando a cachaça eu não sei se o embriaga o suficiente ou se é desfaçatez ou tolice que o faz se embaralhar nas palavras sempre e mais um episódio desse que ele se embaralha nas próprias palavras é quando ele tem a cara de pau e aí eu me refiro ao senhor a senhora cidadão daqui do Rio de Janeiro que já foi vítima em algum momento de algum assalto de algum crime que já teve um familiar um filho uma filha um neto vítima de um crime de um assalto de um furto de um assassinato esse mesmo prefeito que tem as mãos sujas de sangue aliás não só ele mas aquele que mora no seu coração e eu sei que o coração é terra que a gente não deve se meter a razões muito além da política e aqui eu não me refiro a qualquer preferência fálica do prefeito opção sexual porque isso não nos diz respeito eu falo de um projeto de coração que é aquele que desrespeita a política aquele que desrespeita aqueles que insistem talvez por fisiologismo ou conveniência em serem seus aliados aquele que desrespeita o próprio presidente da república tudo que o atual prefeito diz estar fazendo aliás cometendo os mesmos erros pela terceira vez no caso do BRT não é com dinheiro da prefeitura do Rio de Janeiro aliás essa ele só sabe gastar o seu gabinete gastou mais de 100 milhões de reais em cargos comissionados para paniguados simplesmente no gabinete do prefeito e aí eu não estou falando da maior vergonha que existe por exemplo no IPLAN eu não estou fazendo nessa caixa de maus feitos de fantasmas não estou falando não estou falando do gabinete do prefeito que gastou mais de 100 milhões de reais fruto dos nossos impostos esse mesmo indivíduo é aquele que sustenta a tese de ter ao seu lado como candidato a vice-prefeito do Rio de Janeiro aquele que é um projeto do seu coração que é aquele que também e eu falo nomes que eu não tenho papas na língua que é o deputado Pedro Paulo o mesmo que quando eu tive a oportunidade de ser candidato a vice-prefeito dessa cidade ao lado do senador Flávio Bolsonaro estava envolto num caso de violência doméstica num caso de misoginia mais uma do prefeito enfim uma guerra contra as mulheres impressionante que o prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes está sempre do lado oposto das mulheres é impressionante isso seja debochando de uma senhora que ia receber uma beneficiária de um programa habitacional fazendo gracinhas gracejos sexuais de cunho sexual para essa senhora humilde uma mulher preta favelada seja impedindo que servidores ascendam ao grau máximo da carreira pelo fato de ser mulher seja maltratando uma antiga aliada subprefeita de Jacaré Paguá em praça pública televisionado filmado é disfarçatez o tempo inteiro é misoginia o tempo inteiro mas antes de lhe permitir uma parte deputado Jordi deputado Alan Lopes eu repito que o prefeito Eduardo Paes tem as mãos sujas de sangue o pretenso vice-prefeito que na verdade o Eduardo Paes não quer ser de novo prefeito do Rio de Janeiro ele quer ser governador do estado e pra isso ele cometendo uma fraude eleitoral um calote eleitoral uma pantomima eleitoral ele pretende vencer a eleição ficar um ano e três meses para passar a prefeitura para Pedro Paulo e continuar aquilo que ele vem fazendo junto com os seus meninos e aí esse mesmo pretenso candidato a vice-prefeito é quem apoiou a saídinha dos marginais que matam que estupram que assassinam a sua família o mesmo Eduardo Paes que disse que não tem nada a fazer no tema da segurança pública disse que lavou as mãos da segurança pública porque ele não tem nada o que fazer quando na verdade além de um mentiroso ele desconhece a constituição da república que fala no artigo 144 que é a competência municipal também a segurança pública portanto é mentira misoginia desfaçatez é mau caratismo em cima de mau caratismo e que a gente precisa revelar e trazer a verdade aqui porque como bem diz o presidente Bolsonaro conhecereis a verdade e a verdade vos libertará parafraseando uma citação bíblica em João deputado Jordi só uma parte e complementar as suas palavras que de forma muito assertiva vem conduzindo e delineando o perfil desse incompetente que hoje está à frente novamente da prefeitura do município do Rio lembrar também que esse enfim esse ser esse ágil incompetente que hoje volta voltou assim como o seu cúmplice voltou a cena do crime dentro do palácio do Planalto esse também cachaceiro chamou a cidade de Maricá isso mostra o total descaso que ele tem pelo estado do Rio de Janeiro e pelas cidades que compõem o estado do Rio chamou a cidade de Maricá de cidade de merda no mesmo telefonema que conversava com o presidente cachaceiro que hoje comanda também o Palácio do Planalto muito bem lembrado deputado Jordi agradeço a vossa excelência passou deputado Alain Lopes para uma parte vossa excelência foi muito feliz em descrever a trajetória do atual desprefeito é assim que a gente chama ele porque o Rio de Janeiro tem certeza de que a cadeira da prefeitura está vazia não existe comando na cadeira da prefeitura hoje o que existe é um populismo o que existe é o que ele sabe fazer muito bem é viver a noitada nas favelas dançando funk rebolando é o que ele faz muito bem mas vossa excelência descreveu a trajetória da carreira dele e é importante lembrar que ele não é fiel a ninguém ele está desesperado nesse momento já inclusive acabou acho que há dois dias de chutar o republicano porque é assim que ele faz com as pessoas que o cercam quando elas têm alguma coisa para oferecer ele deixa perto quando não tem mais ele descarta assim ele fez com Sérgio Cabral aliás assim ele fez com César Maia que o lançou na política como vossa excelência bem disse aqui descartou César Maia depois descartou Sérgio Cabral também fingindo que não o conhecia falando nos bastidores barbaridades do governador que o projetou para ser o prefeito da cidade do Rio de Janeiro assim como ele fez também com Lula ao qual ele disse ser soldado e disse ser muito leal mas Lula ficou preso quase 600 dias não teve um dia sequer que o prefeito do Rio foi lá visitar o presidente dele mas aí deputado eu entendo me perdoe discordar de vossa excelência mas ele na verdade ele não estava sendo infiel ele estava tentando salvar a própria pele porque ele tinha medo de ir lá visitar e ficar o que eu quero dizer com isso deputado Rodrigo Amorim é que a política observa esses gestos e cada vez mais ele está isolado vossa excelência foi bastante feliz em lembrar o episódio de 2018 apesar dele ter o anseio de colocar um vice acreditando que em 2026 ele pode ser governador ele sabe que não vai ser governador em 2026 e nunca no Rio de Janeiro para concluir por um motivo muito simples ele não tem grupo político a política não gosta do Eduardo Paes porque ele privilegia meia dúzia dos menudos dele que acompanham ele lá todo mundo sabe que ele não tem palavra que ele não cumpre todo mundo sabe ele abre então os partidos todos estão isolados dele aqueles que ele consegue comprar ele compra aqui compra ali aliás ele fala até ele faz piadas com parlamentares do seu próprio partido em rodas por aí porque a gente sabe ele inclusive imita o governador Cláudio Castro gaguejando ele faz isso ele faz a gente sabe o que ele faz porque ele é um cara sem caráter ele é esse cretino que todo mundo conhece e ele sabe que está chegando o final da trajetória política dele no Rio de Janeiro porque tem um dado na pesquisa interessante que 60% dos cariocas querem um novo prefeito o Rio de Janeiro não aguenta mais viver sob a tutela desse desprefeito que não tem o mínimo o mínimo de compromisso com a cidade do Rio a cidade está abandonada está largada é vexatório o que acontece no Rio de Janeiro a população de Copacabana não aguenta mais a covardia de ter que pagar altos IPTUs e ver aquela grandes moradores de rua ele não tem coragem fazer nada todo mundo já sabe que ele promovia todos esses ataques dessa máfia cretina do reboque que usava a prefeitura para isso é bom lembrar também que há poucos meses o secretário de ordem pública dele disse numa entrevista no Bom Dia Rio porque é bom lembrar que o Eduardo Paes já falou que a polícia mineira é boa para quem não sabe o que é a polícia mineira a polícia mineira é a milícia e ele disse lá que em Campo Grande apesar de ser milícia na zona oeste melhor dizendo apesar de ser milícia eles não tem muitos problemas para circularem por lá o problema deles é onde tem área de tráfego para concluir então eles têm eles têm um acordo muito interessante ali mas eu só queria ter trazido aqui a cronologia desses fatos porque nós estamos falando aqui de um prefeito derrotado que está chegando ao fim nunca vai ser governador do estado do Rio porque o povo do estado do Rio de Janeiro é conservador e o povo do Rio de Janeiro não aceita Eduardo Paes Eduardo Paes perdeu para Witzel um cara completamente desconhecido se o Bolsonaro lançar o cozinheiro dele ao governo do estado do Rio Eduardo Paes é humilhado ele sabe disso ele não é nenhum idiota ele sempre foi eleito com esse voto do eleitor do Bolsonaro que não tinha uma opção porque precisava votar no Eduardo para não ter o freixo agora o povo do Rio de Janeiro tem opção então o Eduardo vai levar uma surra e vai chegar ao tamanho dele que ele vai ter que entender que é o fim da carreira política dele quem sabe ele pode sair candidato a deputado mas o povo do Rio já está cansado desse desgoverno desse desprefeito que só sabe viver de festinhas que só sabe patrocinar coisas horríveis como foi o caso do cavalo taradão como é o caso do show da Madonna é isso que ele sabe fazer governar a farra é com ele de noitada e cachaça ele conhece bem mas de governar ele conhece muito pouco então deputado Rodrigo Manil só queria contribuir com isso e agradecer é que o tempo do deputado já acabou por essa parte muito obrigado presidente só para concluir e agradeço a vossa excelência que de forma objetiva falei o que tinha que falar falar mal desse prefeito vagabundo é lugar comum para mim sempre faço quando tem oportunidade aqui nesse plenário mas já que o deputado Alan Lopes falou de menudo e eu não fujo da raia quero dar um recado claro e objetivo falei durante o plenário que os menudos vassalos cachorrinhos do prefeito tal qual ele é de Lula já começaram mal porque faltaram o trabalho hoje talvez estejam acostumados com esse ritmo na prefeitura do Rio de Janeiro mas aqui é diferente e aqui é tão diferente que não é como o prefeito faz na câmara municipal não que compra todo mundo a exceção de poucos ali do meu irmão vereador Rogério Amorim do vereador Carlos Bolsonaro Felipe Michel e mais um ou outro aqui é pau no lombo sem massagem e o pau quebra de verdade aqui não tenho medo de cara feia não tenho medo de cara feia não tenho medo de ameaça não tenho medo de dizer que vai interferir no judiciário não tenho medo de recado não tenho medo de dossiê não tenho medo de vagabundo aqui é pau no lombo sem massagem se prepara que enquanto aqui estiver enganando a população que votou em vossa excelência e vossa excelência no dia seguinte botou o rabo entre as pernas foi embora para a prefeitura aqui vai ser pau dentro próximo orador escrito é o nobre deputado Renan Jordi concedido aqui pelo deputado Iuri pediria aos inscritos por gentileza que cumprisse o tempo regimental boa tarde nobre presidente boa tarde novos parlamentares boa tarde a todos que nos assistem pela TV Alerj rachadinha é nobre presidente Tia Ju nós que durante muito tempo sofremos fomos apontados injustamente liderados pela figura do nosso senador Flávio Bolsonaro de que encabeçávamos processos de rachadinha só o tempo e com o tempo tudo foi sendo esclarecido o achincalhamento a destruição de caráter que fizeram com o nosso senador Flávio Bolsonaro anos depois restou provado sua inocência e em contrapartida nobre deputado Felipe Pobel uma das pessoas que eu digo que Deus também vem levantando ao longo do tempo para habitar casas parlamentares e representar a população de bem do Rio de Janeiro e desse Brasil afora ontem vivemos mais um escárnio desse capítulo que de fato usa a política para atos criminosos ficou marcado um dos maiores propagadores de fake news durante o processo eleitoral em 2022 eu confesso de tomar salário de seus funcionários deputado André Janones uma vergonha para o Congresso Nacional foi absolvido pelo Conselho de Ética por um relatório nobres parlamentares relatado por aquele que lidera um dos maiores grupos terroristas do Brasil MTFT aquele que invade propriedades privadas foi absolvido sob a alegação de que a rachadinha acontecia em períodos que o mandato não era vigente me permite uma parte por favor vossa excelência falou do MST só para completar a minha fala esse atual prefeito financia o MST por algumas vezes ao longo do seu mandato agora como prefeito do Rio de Janeiro ele botou um dinheirinho para financiar o que o MST anda fazendo por aí afrontando a propriedade privada financiando não só ele que tem as mãos sujas de sangue mas financiando essa turma do MST Eduardo Paes põe dinheiro no MST e coloca como seu secretário o apaniguado lá de Maricá cidade que ele ofendeu e vossa excelência bem disse como um integrante do seu primeiro time do seu primeiro escalão botando um dinheirinho na conta do MST financiado por Eduardo Paes e que a população saiba os mesmos vassalos sejam aqui na Assembleia na Câmara do Rio ou lá na Prefeitura são todos da bancada da esquerda da bancada do PT financiadores do MST obrigado nada me surpreende até porque esse próprio prefeito que você muito bem delineou aqui o seu caráter é tão bandido é tão integrante dessa facção criminosa dessa organização terrorista que se instalou no Brasil que nada me surpreende que ele com as mãos sujas utiliza o dinheiro do contribuinte do município do Rio para financiar tal covardia me permite a parte deputado deputado vossa excelência traz aos anais dessa casa o que eu havia falado aqui no início da hipocrisia da esquerda são hipócritas dois pesos duas medidas usaram durante bons longos anos os microfones dessa honrosa casa como palco eleitoral rachadinha acusando querendo incriminar o senador Flávio Bolsonaro de rachadinha e ontem nós tivemos o parecer desse criminoso chamado Boulos que lidera uma facção criminosa do nosso país que é o maior invasor de propriedade privada contrário a cassação de um réu confesso porra porque a partir do momento que você tem vídeos gravados ele pedindo dinheiro funcionários pra custear sua campanha e o gasto de campanha tá mais do que confesso e aí você não vê a turma da esquerda e principalmente do pessoal cacarejar como cacarejava aqui durante os bons anos porra tão quietinhos pra eles não vale palco da em Chico da em Francisco não porra eles acobertam a sacanagem a qual eles participam não é o que faz é quem faz é isso aí dois pesos duas medidas essa hipocrisia da esquerda e aí foi outro assunto que foi trago por vossa excelência e pelo deputado Rodrigo Amorim aos anais dessa casa quando se trata de Maricá eu tenho propriedade pra falar de Maricá te ajudo fui vereador da cidade de Maricá né combati o bom combate combato o bom combate contra aquela quadrilha que lá está instalada que é a quadrilha liderada pela figura folclórica do Coacó que tem tentáculos no governo do Nervosinho afinal de contas o filho do Coacó com a deputada dessa casa deixou de ser vice-prefeito pediu licença à Câmara Municipal pra assumir uma secretaria no governo do Nervosinho Paz e aí os moldes do PT aplicado em Maricá financiando esses grupos terroristas esses criminosos acontecem na cidade do Rio de Janeiro milhões financiando o MST autorizado pelo prefeito do Rio de Janeiro uma pouca vergonha tia Ju enquanto nós vemos alunos estudando em caixote na cidade do Rio de Janeiro mas eles financiam o MST esses vagabundos todos que não fazem nada que não produzem nada pra sociedade então deputado Renan Jordi esses tentáculos estão em Maricá em Niterói cidade natal de vossa excelência na capital do Rio de Janeiro e se juntar todo mundo presidente eles tem que um tapar a carteira do bolso do outro porque é um querendo roubar o outro é uma mistura de ladrões de bandidos de malfeitores de malfeitores mas eles se entendem são farinha do mesmo saco farinha do mesmo saco liderado por esse cachaceiro que está à frente do nosso país infelizmente infelizmente mas vossa excelência trouxe com muita contundência com muita sabedoria esses assuntos aos anais dessa casa você não tem a dúvida que antes de 2018 a esquerda tinha vida fácil na Assembleia Legislativa e naquele ano nós fizemos uma bancária de 12 deputados liderados pelo senador Flávio Bolsonaro pelo presidente Bolsonaro e agora nós temos aí o nosso partido só o PL com 16 deputados nessa casa éramos 17 agora são 16 são 16 deputados e que não vão ter vida fácil nunca porque eles vão ter sempre a resistência do Amorim do Jordi do Pobel da Tia Ju que é uma conservadora dentro desse parlamento a qual eu tenho muito carinho muito respeito e é uma honra estar aqui falando nesse momento com vossa excelência presença da casa muito obrigado obrigado o nosso parlamentar Felipe Pobel uma das pessoas inclusive que é minha amiga de infância ninguém nunca soube disso e aqui eu vou relatar eu tenho dois amigos de infância aqui a avó do deputado Jordi morava na rua a qual foi criado e o Alain morava na rua a qual eu morava então eu tenho dois amigos de infância aqui que graças a Deus tiveram boas criações tivemos boas criações e somos de direita somos direitos diferente dessa turma nojenta e nefasta da esquerda mostrar que nossas criações foram boas nosso bairro é bom e deram bons frutos obrigado 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 novo parlamentar e amigo obrigado Rodrigo Amorim pelas palavras que tal magnitude delineou e retratou o que eu gostaria de falar e para finalizar não surpreendendo a ninguém após a injusta e sórdida liberação daquele que foi o maior propagador de fake news no processo eleitoral de 2022 daquele que não aceita o contraditório daquele que não aceita a democracia daquele que não aceita ouvir a verdade quando foi contraditado de maneira exemplar pelo meu amigo e deputado federal Nicolas Ferreira de uma forma que nenhuma casa parlamentar deveria presenciar correu em direção ao deputado de maneira de maneira verbal e física tentou o agredir é preciso que as casas parlamentares se acostumem porque quem habitou durante muito tempo essas casas sozinho já não fará mais porque não só Deus mas a população brasileira vem levantando pessoas de bem como bem disse aqui todos que passaram e a gente não vai parar a gente ainda tem muito a conquistar mas a gente tem a certeza de que não mais vai parar quero deixar aqui consignados os anais dessa casa que vou estar registrando um projeto para dar ao deputado ao deputado federal nicolas ferreira o título de sadão honorário do estado do rio de janeiro e registrar também a nossa moção de repúdio a esse que foi o maior propagador de fake news a esse que é o dono das maiores rachadinhas do congresso nacional eu confesso André Janones porque nem de deputado vossa excelência merece ser chamado para concluir deputado para concluir senhora presidente nós sabemos quando começamos deputado Amorim mas nós não vamos parar e a cada dia que passa a gente vai tomar um pouco mais dos espaços que hoje são aparelhados por quem leva doença por quem quer matar e destruir esse gigante maravilhoso e lindo chamado Brasil muito obrigado próximo orador inscrito é o novo deputado Yuri vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental muito obrigado deputada tia Ju presidindo essa sessão bom vou interromper um pouco aqui a discussão acalorada entre os meus pares para falar um pouco de alguns assuntos relativos à região serrana às cidades do interior em especial Petrópolis estamos muito perto de mudar a BR-040 hoje o Ministério dos Transportes publicou a portaria que dá um avanço na nova concessão do trecho Juiz de Fora Rio de Janeiro que corta Petrópolis e outras cidades como Areal foi publicado a autorização do plano de outorga isso é a Agência Nacional de Transportes Terrestres teve o seu projeto aprovado pelo Ministério do Transporte depois de muita pressão nossa depois de muita luta depois de decisões judiciais que apontaram para aquilo que a gente sempre falou que não dava mais para a CONSER a pior concessionária de rodovias do país continuar na BR-040 com a portaria que foi publicada hoje pelo governo federal a gente dá um passo importante para que aconteça uma nova licitação um leilão da concessão desse trecho da BR-040 ainda nesse ano e isso quer dizer que a gente pode ter a retomada da nova subida da serra a compensação às famílias das margens da BR em especial a família do contorno as famílias que foram ali atingidas por uma cratera pelo túnel mal feito pela CONSER e também a retomada do desenvolvimento econômico social do turismo para a nossa cidade eu sou um usuário da BR-040 eu sei a insegurança que a gente passa todos os dias descendo e subindo a serra eu vejo todas as semanas dois, três caminhões e carretas tombando caminhoneiros perdendo vida pessoas se acidentando porque a subida da serra é fundamental para o acesso para a mobilidade das cidades da região serrana em especial a cidade de Petrópolis por isso a gente travou essa luta de apontar que não era possível uma readequação de contrato com a CONSER diferente do que alguns deputados federais e do que o prefeito de Petrópolis Rubens Bontempo estava defendendo até ontem nós provamos que a readequação de contrato isso é manter a CONSER por 15 anos a mais era o fim da nova subida da serra e era a continuidade dos desmandos e dos problemas que a gente sofre todo dia na BR-040 agora com essa portaria publicada pelo Ministério dos Transportes a gente mostra que sempre tivemos com a razão e que a BR-040 vai ter uma nova concessão e com a nova concessão vai ter uma nova subida da serra e a gente vai conseguir justiça por todos os crimes cometidos pela CONSER a CONSER tem muitos amigos grupos políticos econômicos gente que estava do lado da CONSER defendendo ela desde 1996 porque ela está sentada nessa concessão sem cuidar da rodovia desde 1996 eu sou deputado estadual pré-candidato a prefeito fui vereador sou militante há muito tempo sou professor gestor público estou aqui com os meus 34 anos tenho dois filhos e em 1996 eu tinha 6 anos olha que absurdo quando a gente faz uma reflexão de quanto tempo essa concessionária teve para fazer a nova subida da serra e não fez então a portaria publicada hoje é fruto também da luta de vocês que assinaram o nosso abaixo-assinado que participaram das nossas ações de denúncia na praça de pedágio no comércio de petrópolis nas cidades como areal nas cidades que são impactadas diretamente pela conser é uma vitória nossa do setor produtivo das famílias da BR-040 e de todos aqueles que sempre militaram sempre tiveram do lado certo para mostrar que a conser não poderia mais prejudicar a vida de dezenas de milhares de pessoas que dependem da subida da serra então vitória demos mais um passo continuarei falando desse assunto o tempo todo porque é estratégico principalmente para o desenvolvimento de petrópolis e vou atualizando vocês nos próximos passos mas a portaria publicada hoje no diário oficial da união é um passo imenso para a gente mudar a BR-040 sendo assim também Tia Ju nós tivemos recentemente uma discussão muito importante e que fui aqui fomentado pela fala do grande deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha nosso companheiro aqui decano ele falou muito sobre os problemas das inundações o problema de cidades que não estão preparadas para enfrentarem a nova crise climática que já é anunciada há muito tempo então na verdade de nova não tem nada mas o novo momento da emergência climática que encontra essa crise urbana que são justamente cidades que não estão preparadas para esse tipo de evento extremo e a partir disso eu tive a oportunidade de falar para o diário do Rio sobre uma lei municipal minha em Petrópolis a qual já pedi com a autoria nessa casa ao projeto de lei do companheiro deputado Andrezinho Siciliano que propõe a mesma coisa do que estamos falando que é o conceito de cidades esponja a ideia de entender que a cidade não pode mais brigar com a água da chuva que a cidade não pode mais brigar com a natureza o conceito de cidades esponja é uma ideia que já se multiplica por vários municípios e localidades de inúmeros países e que infelizmente aqui no Brasil apesar da fala dos gestores públicos apesar da fala dos arquitetos e urbanistas apesar da fala de gente da engenharia de ambientalistas infelizmente poucos prefeitos e prefeitas estão abertos e abertas a essas ideias que nada mais é do que entender que é necessário ter nas nossas ruas nos nossos logradouros nos nossos edifícios ali superfícies porosas que possam absorver a água ter jardins de chuva tetos verdes valas de drenagem entender que essa água precisa ter um tempo de retenção a água que vem da chuva precisa ser jogada no rio de uma maneira mais lenta para que aquele rio que está cheio não inunde que as alagações não sejam maiores os alagamentos ou melhor não sejam maiores e assim a gente preservar as vidas que estão sendo afetadas por isso e também as perdas no comércio como é o que acontece na minha cidade de Petrópolis o rio Quitandinha enche o que faz com que o rio Piabanha também encha ali no centro histórico ônibus são levados pessoas são levadas comerciantes perdem tudo numa chuva pequena não precisa ser uma grande chuva porque a cidade não foi pensada não foi planejada para receber esse contingente contingente que na verdade acontece há séculos mas infelizmente tivemos uma série de administrações públicas que não entenderam a importância de se construir cidades sustentáveis e o conceito de cidade esponja é fundamental para isso a lei municipal que eu tenho em Petrópolis serviu como base para uma lei municipal em três rios da vereadora Bia Bagossian hoje o meu companheiro vereador aqui na cidade do Rio de Janeiro William Siri tem feito esse debate na Câmara Municipal e por isso protocolizei nessa casa um pedido para realizarmos uma audiência pública para debater as cidades esponja no estado do Rio de Janeiro é muito importante nós percebermos que as cidades precisam estar preparadas para a emergência climática e que isso sim é o futuro da sustentabilidade sustentabilidade não pode ser uma fala não pode estar só no papel precisa estar concreto em obras eu tive a oportunidade de conhecer experiências importantes em outros países se você for na cidade de Mendoza por exemplo você percebe que eles usam uma tecnologia antiga para poder conduzir as águas que vêm do digelo por valas que são tecnologias aprendidas com os povos originários que habitavam ali antes mesmo de ter as cidades urbanizadas se você olhar Buenos Aires está fazendo um grande plano hidrológico que está dando conta de todos os rios e de toda a foz ali do Mar da Prata do Rio da Prata entendendo que é fundamental isso acontecer no Uruguai existem universidades que estão conseguindo impor em cidades a absorção de concreto poroso de asfalto poroso aonde aquilo ali realmente pode ser fundamental para poder fazer a drenagem das águas então o Brasil não pode ficar atrasado as cidades do estado do Rio de Janeiro não podem ficar para trás e por isso a gente vai fazer uma audiência pública muito importante para esse tipo de coisa e aí por fim também agradecer a todos os meus colegas pela aprovação do dia estadual Inês Etienne Romeu no dia 18 de dezembro agora vai estar no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro no qual a gente vai ter o reconhecimento dessa companheira que tombou denunciando os absurdos na casa da morte em Petrópolis esse centro de tortura clandestino que foi criado durante a ditadura militar na minha cidade e que traz péssimas memórias daquilo que foi confrontoso com a democracia e que torturou que estuprou que fez todo tipo de atrocidade com pessoas como a companheira Inês Etienne Romeu que morreu denunciando aqueles que cometeram esses crimes contra ela e que provou que a casa da morte existiu e a gente está numa luta muito grande para transformar a casa da morte num centro de memória verdade e justiça tanto que conseguimos emenda parlamentar com o meu companheiro deputado federal Chico Alencar de 400 mil reais que vai se juntar com os investimentos do Ministério dos Direitos Humanos a quem agradeço o ministro Silvio Almeida estive no ministério e todo o movimento social grupo pró-memorial as universidades os pesquisadores que estão juntos para fazer a concepção desse centro de memória e verdade e justiça a gente está nessa luta há mais de 10 anos memória constrói identidade entender que o Brasil precisa defender a democracia entender que a democracia custou caro e muitas pessoas tombaram desse processo e por isso a aprovação dessa lei dá para a gente a perspectiva de poder debater no dia 18 de dezembro que foi o dia do nascimento de Inês Etienne Romeu valorizando a sua vida valorizando a sua luta valorizando a sua história que a gente pode sim ter palestras seminários movimento nas escolas para falar sobre o que representou toda essa memória e do quanto é importante a gente não esquecer não esquecer para jamais acontecer novamente então essa casa votou pela democracia apesar das divergências ideológicas eu fico feliz do compromisso de entender que ditadura nunca mais e de que a gente precisa sim valorizar aqueles que lutaram pela democracia muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Yuri próximo morador escrito deputado Cavalieri vossa excelência tem 10 minutos do tempo regimental boa tarde presidente obrigado pela palavra aqui no expediente final boa tarde a todos todos os deputados deputado Cláudio Caiado boa tarde aos demais colegas aqui dizer rapidamente aqui no expediente final que aliás como é uma honra voltar a essa casa reassumir o mandato a importância de ter um mandato que defende a cidade do Rio de Janeiro que tem na sua integralidade aliás como é a característica do PSD aqui nessa casa de ter muitos deputados eleitos pela cidade do Rio de Janeiro e isso por uma razão muito simples uma razão fundamental a dedicação desse partido e desses parlamentares a melhoria na qualidade de vida da população do Rio de Janeiro então como é bom estar nessa casa e reassumir o mandato depois de ter passado ao longo do último ano e meio à frente da Secretaria da Casa Civil da Prefeitura do Rio defendendo tudo aquilo que o nosso partido acredita defende e sobretudo tem histórico de gestão tem resultado tem entrega efetiva para a população tem mudança real na vida das pessoas então voltar a essa casa presidente e reassumir o mandato nessa circunstância em ter clareza de que o mandato para o qual fui eleito é um mandato identificado com a cidade do Rio é um mandato identificado com a causa do meio ambiente e voltar a essa casa justamente na semana do meio ambiente é um privilégio uma honra estar aqui ao lado dos meus colegas deputados e deputadas e muito rapidamente importante falar aqui diretamente com a população da cidade do Rio de Janeiro e esse parlamento tem se dedicado a questionar a criticar o que é legítimo da democracia uma gestão que marca mais uma vez nesse terceiro mandato do prefeito Eduardo Paes e consolida o legado de gestão e de transformação na vida das pessoas eu vou muito brevemente lembrar daquilo que era o cenário da cidade do Rio de Janeiro em 2020 quando as clínicas da família que é uma política pública implantada no Brasil inteiro especialmente nas grandes cidades e que a cidade do Rio em 2009 quando o prefeito Eduardo Paes foi eleito quando ele assumiu a cidade tinha menos de 7 8% de cobertura de atenção básica e a atenção básica que basicamente em poucas palavras diz quem é que pode dizer e ter o direito de ter um médico de saber quem é o seu médico de ir até uma clínica e ser acompanhada por um médico de poder ter um acompanhamento de saúde fazer os seus exames identificar eventualmente uma doença você tinha na cidade do Rio de Janeiro apenas 7 ou 8% de cobertura de atenção básica e ainda no governo Fernando Henrique Cardoso quando o então ministro da saúde José Serra implantou e investiu bastante para que as cidades pudessem desenvolver o seu sistema de atenção básica a cidade do Rio de Janeiro só tinha apesar de todas as possibilidades de financiamento 7 ou 8% de cobertura de atenção básica em 2016 quando o prefeito Eduardo Paes termina o seu segundo mandato a cidade do Rio tinha alcançado 70% de cobertura de atenção básica o que quer dizer 70% da população carioca passou a poder saber quem era o seu médico passou a ter direito de ter um médico de identificar uma doença de poder fazer o seu tratamento básico acompanhamento do dia a dia e isso foi uma mudança muito impactante na vida especialmente que aliás é a identidade também do PSD aqui nessa casa dos deputados e deputadas aqui com a preocupação daqueles que precisam mais daqueles que precisam da saúde pública daqueles que precisam do serviço público daqueles que precisam do atendimento da boa gestão e o que aconteceu na gestão anterior de 2017 a 2020 depois que o prefeito Eduardo Paes saiu da prefeitura essas clínicas da família foram abandonadas esse sistema de atenção básica ele foi destruído os médicos foram demitidos os profissionais de saúde foram demitidos as pessoas que podiam acessar esse sistema de atenção básica deixaram de poder consultar o seu médico e o mais absurdo com essas demissões atrasos de salários essa esse absoluto essa sabotagem ao sistema de atenção básica da cidade do Rio de Janeiro a primeira reação mais contundente reação na cidade do Rio e a gente viu isso transmitido amplamente pela imprensa foi dos próprios profissionais de saúde que foram para a porta da prefeitura em 2018 muitos demitidos muitos com salário atrasado muitos sem receber foram para a porta da prefeitura do Rio de Janeiro em 2018 aos gritos de volta a Dudu e obviamente a população que recebia um agente comunitário de saúde na sua casa que podia ter acesso a medicamento atendimento nas clínicas da família se juntou a esse grito de volta a Dudu inclusive potencializado pelos servidores da prefeitura que já não sabiam mais o dia que eu recebi os seus salários com atrasos com falta de pagamento com absoluta incapacidade de gestão do ex-prefeito Marcelo Crivella que em muitas ocasiões a gente já disse isso que talvez não fosse a intenção certamente era alguém bem intencionado mas sem capacidade de gestão sem compromisso com a população sem um olhar atento para quem precisa mais as coisas desandam e quem se prejudica é a população e hoje depois da gente voltar à prefeitura atendendo justamente a esses clamor por parte dos profissionais de saúde e da população do Rio de Janeiro de que voltasse o prefeito Eduardo Paes ao comando da cidade a razão das clínicas da família que foi muito emblemática esse desmonte da atenção básica na cidade do Rio de Janeiro não estava sozinha tinha uma outra razão fundamental que aliás foram dois dos grandes temas da eleição de 2020 que foi a destruição do sistema de BRT na cidade do Rio de Janeiro que para quem lembra e a gente aqui fala diretamente com a população do Rio de Janeiro estou falando para aqueles que moram em Santa Cruz deputado Caiado que moram em Guaratiba que moram em Pedra de Guaratiba em Barra de Guaratiba que moram na Zona Oeste do Rio de Janeiro e que até 2012 2013 precisavam pegar três horas de transporte público passar pela Serra da Grota Funda com o que era chamado de Quentão aqueles ônibus que faziam esse percurso para chegar até o seu trabalho e o sistema de BRT muito emblematicamente simbolicamente identificado com a Zona Oeste com a primeira linha de BRT que foi inaugurada pelo prefeito Eduardo Paes que foi a Transoeste mudou a vida dessas pessoas que passaram a chegar e aí falo também para os servidores dessa casa que acompanham as mudanças a transformação e se preocupam com a vida da população da cidade do Rio de Janeiro elas passaram a chegar no seu trabalho em 40 minutos sair de casa mais tarde voltar para casa mais cedo poder jantar com a patroa dedicar um pouquinho mais de tempo à família e os BRTs que começaram na Transoeste depois com a Transolímpica com a Transcarioca se espalharam por muitos bairros da cidade do Rio de Janeiro ligando o Recreio a Madureira ligando todo o sistema ali do Parque Olímpico os bairros de Jacarepaguada zona norte do Rio de Janeiro atendendo a população mas o que aconteceu na gestão anterior todas as estações foram abandonadas aliás muitas pegaram fogo ficaram destruídas os ônibus que quando o prefeito Eduardo Paes saiu em 2016 tinham mais de 460 ônibus no sistema de BRTs quando a gente voltou em 2021 eram só 120 aliás não dava nem para chamar de ônibus mas tamanha falta de manutenção tamanho abandono tamanha incapacidade de gestão de cuidado desse sistema tão importante para a população e hoje três anos e meio depois da gestão e aliás tinha um certo desalento por parte da população da cidade do Rio de Janeiro especialmente aqueles que usavam o BRT também como aqueles que usavam as clínicas da família de que já começaram a achar que não dava para resolver de que não tinha mais jeito e muitos da oposição até disseram que o BRT era um sistema que nasceu para não dar certo já estou encerrando presidente obrigado e a gente mostrou nessa gestão e eu com muito orgulho reassumo meu mandato depois de ter sido secretário de meio ambiente da cidade do Rio de Janeiro eleito deputado estadual aqui para cumprir meu mandato nessa casa com mais de 33 mil votos e agora reassumo o mandato depois de ficar à frente da secretaria da casa civil acompanhando as metas acompanhando os resultados acompanhando cada uma das secretarias para que a gente pudesse cumprir aquilo que a gente se comprometeu com a população em 2020 aquilo que o prefeito Eduardo Paes disse que ia resolver voltar com o sistema de BRT funcionando que hoje tem 700 ônibus novos os amarelinhos que circulam pela cidade do Rio de Janeiro com a Transoeste toda requalificada com todas as estações reformadas com dignidade segurança com o BRT seguro nas estações e nos ônibus dos BRTs que hoje carregam essas pessoas com segurança com qualidade com dignidade inclusive com as obras da Avenida Brasil que foram concluídas com a Transbrasil atendendo hoje presidente só para não deixar de falar esse número alcançamos de novo quase 500 mil pessoas circulando de BRT todos os dias na cidade do Rio de Janeiro por isso tenho muito orgulho de voltar a essa casa de representar esse partido que tem muitos mandatos identificados e eleitos pela cidade do Rio de Janeiro que é o PSD sob a liderança do nosso prefeito Eduardo Paes e que nos orgulha muito a gestão que a gente tem feito na cidade do Rio de Janeiro hoje reassumo o meu mandato ontem reassumir que estiver aqui nesse expediente final contem comigo para seguir lutando pelo estado do Rio de Janeiro e muito especialmente para quem mais precisa na cidade do Rio de Janeiro obrigado presidente obrigado deputado próximo orador escrito deputado Felipe Poubel boa tarde presidente novos colegas parlamentares público presente que nos assiste uma pena que o deputado que chegou ontem foi embora mal chegou já está indo embora presidente é ter muito peito vir defender o bandido do Eduardo Paes nessa tribuna me permite uma parte botou o rabo entre as pernas e foi embora não sabe nem a porta correta saiu pela porta dos fundos olha a vergonha que a bancada do prefeito Eduardo Paes faz vem aqui é enxovalhado pelo meu discurso pelo deputado Jordi pelo seu aparte deputado Felipe Poubel a gente falando verdades ele vai cumpre a tabela para depois mandar o vídeo para o seu chefe mete o rabinho entre as pernas e vai embora como um covarde pela porta dos fundos eu desafio que deve estar aqui ainda no elevador que tenha hombridade decência que seja homem de voltar aqui para debater a cidade do Rio de Janeiro se tiver algum covarde aí no elevador peça para voltar que eu gosto é de embate covarde veio aqui babou o ovo do prefeito para cumprir tabela para justificar meteu o rabinho entre as pernas e se mandou eu vou ficar aqui ainda faço questão que volte comunique aí a assessoria para ele voltar que a gente está debatendo a cidade do Rio de Janeiro e os desmandos do chefe dele prefeito Eduardo Paes seja homem e faça valer os seus votos vossa excelência que nunca pisou nesse plenário vossa excelência que desrespeitou os votos que recebeu mais uma vez está botando o rabinho entre as pernas e se mandando seja homem e volte para esse plenário presidente voltando a minha fala aqui é muita cara de pau vim defender o bandido do prefeito do Rio Eduardo Paes e o deputado que assim o fez como bem disse o deputado Rodrigo Amorim saiu pela porta dos fundos aí eu quero que o deputado escute através da TV Alerj ou do seu gabinete da sua assessoria e tragam na próxima sessão porque eu vou interpelá-lo aqui eu quero que ele traga e fale sobre a máfia do reboque do senhor Eduardo Paes essa mesmo que atormenta os trabalhadores do Rio de Janeiro eu quero que ele fale aqui deputado Alan Lopes deputado Rodrigo Amorim assim como eu vocês são conhecedores de fato do que o Eduardo faz através da indústria das multas é isso mesmo indústria indústria das multas no Rio de Janeiro essa indústria que só visa arrecadar e atormentar o trabalhador o trabalhador do transporte alternativo o trabalhador dos aplicativos de Uber 9-9 dos taxistas vem aqui defender o Eduardo Paes pô não tem peito para defender sobre isso vem aqui falar do caos que o Eduardo Paes causa nos aeroportos principalmente aqui no aeroporto Santos Dumont deputado Jordi os trabalhadores não podem trabalhar o trabalhador não pode parar para pegar a sua família o trabalhador não pode parar para deixar um passageiro eu vou relatar aqui um fato que aconteceu no aeroporto Santos Dumont um motorista de aplicativo foi soltar uma senhora essa senhora faz uso de andador e ele acabou sendo xingado a chocalhar o tempo todo interpelado pelo guarda que ali estava que é um apaniguado da Secretaria de Ordem Pública e o multou porque o motorista de aplicativo parou o seu veículo e com muita paciência desceu foi no porta-mala pegar o andador ajudou uma senhora que teria idade para ser mãe de qualquer um aqui dentro e do próprio apaniguado que estaria apurreando o trabalhador eu quero ver ele vir aqui defender isso não tem peito para defender a etude da multa não tem peito não tem peito para defender e eu falo aqui em nome de todos aqueles que se sentem oprimidos por esse prefeito bandido da cidade do Rio de Janeiro eu quero vir aqui defender ele vir defender a perseguição deputado Rodrigo Morim aos ambulantes é isso mesmo aquelas cenas horríveis e patéticas que nós assistimos através das redes sociais de ambulantes que não tem o direito de trabalhar e teram sua mercadoria prendida pela Secretaria de Ordem Pública do Rio de Janeiro do prefeitinho nervosinho Eduardo Paes vem aqui defender deputado Cavalieri o senhor vem para cá falou mansinho tentou defender o nervosinho e saiu pela porta dos fundos que isso defende aqui vem cá defender a Secretaria de Ordem Pública que perseguem os ambulantes e eu defendo você ambulante aquele que está na rua vendendo uma água vendendo uma pipoca vendendo o que ele tem ali para vender e o prefeito Eduardo Paes joga esse ambulante para a criminalidade porque a partir do momento que ele tem a sua mercadoria vendida como é que ele vai levar o leite para a sua casa o pão para a sua família esse é um ato do prefeito Eduardo Paes que eu não vi aqui o deputado que chegou hoje defender eu quero ver ele defender o financiamento da erotização e do satanismo que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro que ele financiou o show daquela Madonna defende aqui o show que atormentou a população de bem do Rio de Janeiro financiou aquele escárnio e tirou o sono e a paz principalmente dos moradores de Copacabana e para cá falar de alguns feitos que é obrigação de um governo que é obrigação do governo porque ele tem obrigação de defender até porque ele disse que não porque a nossa bancada a maioria foi eleitor da cidade do Rio de Janeiro claro usando a máquina pública porra usando a máquina pública ainda teve a cara de pau de dizer que escutou volta Dudu volta Dudu pro quito dos infernos porra volta Dudu cacete população do Rio de Janeiro não aguenta mais porra não aguenta mais e aí deputado Rodrigo Mourinho chegou ontem e não vai ter massagem irmão é pau no lombo eu defendo o presidente Bolsonaro defendo o senador Flávio Bolsonaro como assim eu faço desde antes de entrar na vida pública agora eu quero ver se ele vai ter peito de estar aqui terça, quarta e quinta defendendo porque a partir de hoje a partir de hoje ele não terá vidas fáceis que ele teve durante o tempo todo que ele foi secretário porque é muito fácil ficar numa sala com ar-condicionado só mandando perseguindo outros funcionários é muito fácil mas aqui não aqui nós temos autonomia aqui nós temos a tribuna nós podemos falar nós temos aqui para legislar e aí deputado Rodrigo Mourinho vossa excelência foi muito feliz na sua fala e você não tenha dúvida que a sua guerra na capital é a minha guerra vambora meu irmão fico feliz pela parte fico feliz com a fala de vossa excelência assim como do deputado Renan Jordi que está aqui conosco do deputado presidente dessa sessão deputado Alain Lopes de tudo que a gente tem feito em comunhão não só por conta da nossa amizade e boa relação pessoal não mas principalmente pelo compromisso com o cidadão fluminense com as pautas e bandeiras que a gente defende com aqueles que nós enxergamos como líder dessa nação como vossa excelência citou o presidente Bolsonaro o senador Flávio Bolsonaro por lealdade às pautas de um Rio de Janeiro que é antes de mais nada conservador e aí nobre deputado Filipe Paul Bell durante a sessão é importante que as pessoas entendam o que está acontecendo agora nesse expediente final na Assembleia Legislativa e aí peço que quem esteja conosco aqui por favor depois me encaminhe faça um filme sem ser esse da TV Alerj do plenário da Assembleia Legislativa nesse momento para mostrar que esse deputado menudo vassalo cachorrinho do prefeito rin-tin-tin para os mais antigos como eu que já tenho cabelos brancos rin-tin-tin rin-tin-tin é um cachorrinho de um soldado nada mais nada menos do que a gente viu aqui o cachorrinho do soldado do Lula eu falei durante a sessão plenária que a bancada do prefeito Eduardo Paes já começou mal porque faltaram gazetaram mataram a sessão aliás o povo do Rio de Janeiro pagando o salário desses caras eles malandramente deram presença por via online e depois meteram o pé sequer tiveram a decência de pisar aqui no plenário eu como não tenho o rabo preso assim como vossa excelência vim aqui ao microfone de a parte e falei olha a bancada do prefeito já começou mal que mataram a sessão ele deve ter ouvido ou caguetaram ou então estava com o rabinho entre as pernas covardemente no seu gabinete e aí ele resolveu descer para o expediente final e ficou ali todo posudo me olhando olha não tenho medo de cara feia não tenho medo de ameaça não tenho medo do nervosinho se a gente está enfrentando a máfia se a gente está enfrentando a ameaça se a gente está enfrentando o processo não vai ser o nervosinho nem o vassalo do nervosinho que vão me intimidar deputado Jordi e aí mais uma vez subi essa tribuna e larguei o aço contra a má gestão o mau caratismo do chefe dele nervosinho Eduardo Paes e ele se sentiu na obrigação ou deve ter recebido uma mensagem do prefeito olha vai lá e me defende e ele vassalo que é subiu com o rabinho entre as pernas a tribuna e eu crente que ia ter um debate é o que eu mais quero debater as mentiras que esse cidadão acabou de falar mas não veio o mansinho de levinho falando mole aliás essa turma do Eduardo Paes fala mole né eles falam molinho eles falam manso eles são meio esquisitos falou mole e aí rememorou 2009 falando que a saúde básica que é um programa federal como se fosse um grande feito do prefeito Eduardo Paes e não é um programa federal e disse que fez a saúde da família ampliou a rede de atendimento logo depois eles que batiam duramente no ex-prefeito Crivella falaram que até que o Crivella era gente boa veja só o duplo padrão de comportamento desses canalhas que ora são amigos do Lula ora são inimigos do Lula ora são amigos de Cabral ora são inimigos ora são amigos de César Maia ora são inimigos ora são amigos de Bolsonaro e ora são inimigos de Bolsonaro como nesse momento então Bolsonaro mais uma vez tinha razão quanto ao caráter do nervosinho e da sua turma de menudos e aí veio aqui com o rabinho entre as pernas para cumprir tabela sem olhar no olho porque não é um homem para isso falou meia dúzia de abobrinha defendeu um programa de 2009 depois teve a pachorra de defender o BRT um programa que começou errado porque deveria ser sob trilhos demorou nove anos para ficar pronto quando ficou pronto eles fizeram de novo gastando de novo dinheiro público quando voltam ao governo fazem pela terceira vez e errado de novo e mais uma mentira porque na verdade o que eles dizem que é investimento é mentira porque é dinheiro emprestado do governo federal e que quem vai pagar a conta é o próximo prefeito quem vai pagar a conta é o cidadão do Rio de Janeiro e ele não tem a hombridade a decência de encarar o problema como é de verdade e ele está certo deputado Paul Bell ele não falou do cavalo taradão ele não falou do dinheiro para o MST ele não falou do rombo histórico nos cofres públicos ele não falou num déficit de 6 bilhões de dívida que vai deixar para essa cidade ele não falou da falta de monitores nas escolas ele não falou das crianças sentadas em caixote ele não falou dos funcionários fantasmas na prefeitura do Rio ele não falou dos mais de 100 milhões gastos pelo prefeito no seu gabinete aliás ele não falou absolutamente nada de podre que tenha acontecido no Rio de Janeiro muito menos da incompetência do secretário de ordem pública ele não falou da covardia contra o motorista de aplicativo como a vossa excelência destacou ele não falou contra a surra que eles dão nos ambulantes ele não falou contra o que eles estão fazendo com o centro da cidade do Rio de Janeiro destruindo o centro da cidade do Rio de Janeiro onde os comerciantes ficam agonizando o Rio de Janeiro está largado às traças então ele não falou nada porque não tem o que falar é frouxo covarde e teme o embate e o que eu quero é um embate sobre a cidade do Rio de Janeiro já que ele é o vassalo preposto do prefeito nessa casa ele deveria ter a sensatez e a hombridade de vir aqui debater conosco agora ele não conhece o regimento porque ele nunca foi deputado ele foi eleito com a máquina da prefeitura nunca pisou nessa casa por óbvio não conhece o regimento então mais uma vez eu vou explicar quando cita o nome de qualquer deputado na sua fala o deputado citado tem direito regimental de vir fazer uso da palavra então vou citar seu nome é o primeiro nome qual é? Eduardo é Dudu também é Dudu também Eduardo Cavalieri Eduardo Cavalieri deputado Eduardo Cavalieri cachorrinho do prefeito volte aqui para falar exerça o seu direito o seu tempo regimental de mais uma vez falar a gente quer debater mas não uma atitude covarde eu peço que filme novamente ele saiu aqui no plenário para você que nos acompanha ali é a porta principal do plenário onde está o hall dos elevadores onde todas as pessoas de bem que vem visitar essa casa entram e saem aquela porta ali é a porta dos fundos do plenário é uma porta em que a técnica os servidores a imprensa costuma passar ali porque tem uma área técnica funcionando aqui atrás do plenário então os visitantes entram por ali os deputados entram por ali e ali é a porta dos fundos e ele correu correu como um frouxo botou o rabinho entre as pernas e vum foi embora esse é o time do prefeito Eduardo Paes nessa casa então mais uma vez referendando as palavras do deputado Paul Bell aqui não tem medo de ameaça não tem medo de dizer que vai interferir no judiciário para prejudicar alguém a gente não tem medo de processo a gente não tem medo do nervosinho não aqui vai ser pau no lobo sem massagem todo dia e é tanta cara de pau que ele fala que o partido dele deputado Jordi vossa excelência que é do interior do estado da cidade de Niterói cidade que meu pai nasceu ele tem a cara de pau deputado Paul Bell que foi vereador da cidade de Maricá que tem o irmão Glauber Paul Bell vereador da cidade de São Gonçalo ele tem a cara de pau de dizer que a bancada dele é para defender o Rio de Janeiro a cidade do Rio de Janeiro ora eu sou um cidadão do Rio de Janeiro eu nasci no Tijuca no Rio de Janeiro eu tenho um irmão vereador da cidade do Rio de Janeiro eu tive metade dos meus votos em 2018 na capital e metade dos meus votos no interior me reelegi com a metade dos meus votos na capital e metade dos meus votos no interior ele não sabe que um deputado estadual não tem a função simplesmente de ser vassalo do prefeito no caso dele um deputado estadual representa todo o estado do Rio de Janeiro e todas as cidades desse estado tanto problema para a gente discutir importante nesse momento de reconstrução do estado do Rio de Janeiro e o vassalo do Dudu também Dudu vem aqui para falar que ele está aqui para falar da prefeitura para defender o seu chefe então aqui não vai ter moleza pode fazer carinha feia pode falar que eu sou grosseiro qualquer coisa tem uma relação harmoniosa com todos os deputados dessa casa eu não fuja de confronto como vossa excelência também não debate ideológico confronto ideológico várias vezes já protagonizamos aqui defesas duras ataques duros à esquerda mas a gente não vai se furtar contra as ameacinhas de Dudu contra a carinha feia de menudo de Eduardo Paes aqui dentro não se for homem dessa que tem tempo ainda eu faço desafio deve estar por aqui não é possível será que ele já voltou para o colo do prefeito? saiu cinco minutos atrás já voltou para o colo do prefeito? não tem coragem eu estou desafiando seja homem desse aqui para debater seu frouxo presidente para concluir e aí eu faço aqui um apelo a todos aqueles motoristas de aplicativos deputado Rodrigo Morinho motoristas de aplicativos mototaxista motoboys ambulantes que se sentem perseguidos e tomam surra da guarda da secretaria de ordem pública no Rio de Janeiro que venham para cá para a Lerj venham para cá eu vou dar um número do gabinete do deputado que é o vassalo do Eduardo Paes e vocês vêm aqui reivindicar junto conosco melhorias no trânsito do Rio de Janeiro que acabe a perseguição que acabe a indústria da multa nós estamos aqui com o gabinete portas abertas para recebê-los e cobrarmos juntos desse bandido do Eduardo Paes essa sacanagem que ele faz com a população do bem sem mais presidente muito obrigado deputado Paul Bell não havendo mais oradores escritos nossa presidência encerra a sessão do Obrigado.